Que alegria de viver! Estamos ao vivo! Eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo ao Paranormal Experience. A família paranormal vem chegando em peso e hoje eu peço que você abra a sua mente para sentir energias sutis. Já começamos muito bem aqui com energias extremamente milagrosas. Uma coisa incrível aconteceu aqui, eu mostrei no meu Instagram. Eu posso falar aqui no decorrer do capítulo o que aconteceu e foi uma coisa muito impressionante que me deixa muito feliz de poder trabalhar com isso, de trazer ultra especialistas que explicam o até então inexplicável. E aí sempre tem alguma coisa que você vai acrescentar. E hoje é daqueles dias, programa que você vai lembrar por muito tempo, muito pedido e eu fico extremamente feliz. Hoje estou só eu, o Guru do Himalaia, meu querido Alexandre Sherminator. Não tem ninguém aqui, está nos Estados Unidos. Ele foi em busca de tecnologias, de novas coisas para o paranormal. Ele foi convidado para uma feira de tecnologia em Las Vegas e lá ele vai ver novas câmeras, novos microfones, possibilidades incríveis, porque o paranormal é assim, nunca vai parar no básico. Sempre querendo coisas sofisticadas da matéria também, porque nós estamos na terra, afinal de contas. E para transmitir esse podcast precisamos de coisas boas que encantem vocês aí do outro lado. Então vamos lá. Eu quero dizer também uma coisa muito importante, que tem o meu canal novo, Alegria de Viver. E eu vou pedir para o Sorriso colocar a thumb do vídeo ali. O Pai Kleber de Ogum está dando dicas para você, fazendo isso a sua vida decola. Então vá lá para o canal novo, se você quiser escanear o QR Code, no link da descrição também eu vou deixar. Então vai lá o canal Alegria de Viver. Você vai ver ali, muito legal esse episódio inédito para você que quer destravar a sua vida, para você que quer realmente ter alguma coisa assim, né? Sai daquela energia travada que está a sua vida. Vai lá, tem outros especialistas incríveis no meu novo canal, Alegria de Viver. E eu quero falar sempre dela. A Insider, como eu amo a Tech T-Shirt. Eu já lavei essa aqui com certeza mais de cinco vezes. E esse azul que fica aqui sem desbotar. É incrível a capacidade da Insider, que tem uma tecnologia incrível. A Insider sempre apresenta a Tech T-Shirt. Ela que não esquenta. Ela que não... Ela tem uma regulação térmica anti-odor e não desbota. E o melhor, aleluia, não precisa passar. Você não precisa passar. Eu tiro da minha lava e seca. Eu estendo ela assim e falo, não preciso mais nada. Tem feminina, masculina, tem meia, tem cueca, tem de tudo com tecnologia. Aproveite o cupom. O cupom é real. Ali, paranormal 12. Você vai ter 12% de desconto real e verdadeiro. Você nunca mais vai querer usar outro tipo de camiseta. Você vai montar looks básicos, nada básico. Se você sempre viu, falando aqui da Insider, e não teve coragem de comprar, agora é a hora. Você vai comprar a sua Insider, vai se apaixonar e vai fazer como eu. Uma paleta de cores. E eu fico, qual Insider que eu vou usar hoje? Ah, que maravilha. Insider. Aproveite aqui e vai ficar aparecendo aí durante o nosso podcast 2.0. Você vai lá e fala, eu vou comprar a minha Insider e você não vai se arrepender. E antes mesmo de eu apresentar o nosso convidado ilustríssimo, eu já vou dar pra ele, ele vai abrir. Vamos ver que cor que ele ganhou. A Insider, o nosso querido Américo Barbosa. Aqui eu já vou te presentear com a Insider. Muito grato. Vamos ver ali qual Insider que ele conseguiu ali. Olha que beleza. Veio aqui no saco especial pra ir já na lave-seca ali também, pra lavar as roupas. Vamos ver aqui, ó. É desse lado aqui. Ele vai abrir. Tantantã. Olha lá, Insider. Muito bom ali, ó. Olha só. Bem legal. A Insider maravilhosa ali. Você vai curtir demais essa camiseta aí pra você fazer. Você sabe que quase que eu vim com a minha bata nessa cor, né? Ah, é? Quase. A amarelinha. O dourado é da sabedoria. Excelente você usar aos domingos, né? Que vai dar uma potencialização. Você vê que as pessoas tendem a ler um livro no domingo, né? Sim. Ela reserva. Por quê? Porque você tem um potencial muito maior de compreensão no domingo. É. Sabe? Então, muito grato. Muito legal. Deixa eu só ajustar aqui, bem aqui certinho, pra todo mundo ouvir. Agora, você pode até... A gente pode até colocar Insiderzinho aqui. Depois você vai pegar. Muito legal. Sou Insider. Uma coisa que eu quero falar aqui, antes da gente começar o papo, que foi o que aconteceu. O Sorriso, gentilmente, veio aqui e colocou água pro nosso querido Américo aqui, pra mim, né? E vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver bem, né? Sorriso aí no vídeo. Tem milhares de bolinha aqui. Dá pra ver a perlage da água aqui, né? Ela começou a ficar como se fosse gaseificada. Eu queria que você, antes da gente até entrar nos assuntos que eu ia falar, explicasse esse fenômeno aqui. O que nós recebemos aqui hoje foi uma dádiva, uma bênção do arcanjo Rafael. O arcanjo que prometeu que estaria junto conosco imantando as águas. Então, eu sugiro que todos que estão nos vendo, que eu quero agradecer a honra de ter a atenção do seu público. É uma grande honra. Coloquem também perto aí do computador ou do celular um copo com água. Com certeza hoje você vai receber uma imantação nessa água muito gentil, graciosa e poderosa do arcanjo Rafael. O arcanjo Rafael é o arcanjo da cura. Ele emana uma luz verde esmeralda, né? E a gente tem até aqui uns tons verdes esmeralda aqui na minha frente. E depois você coloca as duas mãos nesse copo com água e direciona as energias dessa água para aquilo que você está precisando realizar. Com gratidão, humildade e energia. Essa trindade é fundamental. A água tem uma trindade, que é o H2O. Repare, na formulação dela tem dois hidrogênios e um oxigênio. Então, ela em si já é uma trindade. Então, a trindade tem grande poder do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando um arcanjo tem essa gentileza, como esteve conosco aqui agora, né? Assim, factível, muito real. Isso significa que todos que estão nos ouvindo podem receber, da mesma maneira em suas casas, essa imantação da água. Pois, então coloque um copo com água aí e tomem aos goles, pequenos golinhos, sabe? Um, dois, três. Tome assim, em trindades. Então, isso vai potencializar a água. Incrível. Eu vou fazer aqui ao vivo, porque aconteceu, né? Eu vou fazer aqui. Você faça aí na sua casa, como o Américo falou, que é muito interessante. Coloca aí que você vai ver. Aí você comenta no chat, se você estiver percebendo que a água começou do nada, mas é muita energia mesmo. Então, agradecendo aqui ao arcanjo Rafael. Eu vou fazer aqui o meu pedido, obviamente que em silêncio, não é? Sim. E eu vou tomar os três golinhos devagarinho e durante todo o programa eu vou aproveitar essa água aqui, magnetizada por ele. Olha só. Um. Dois. Três. Então, eu peço que você tenha bastante atenção nesse capítulo, que muitas coisas sutis vão acontecer aqui. Então, vamos começar agora, depois desse evento incrível aqui, que foi essa energia que apareceu aqui para nos agraciar. Quando que a espiritualidade começou na sua vida? Foi desde pequeno ou depois de adulto que você resolveu estudar e virar um grande mestre disso tudo? Aos oito anos. Aos oito anos. Eu tive a felicidade de receber uma vizinha que mudou para perto de casa e ela praticava yoga. E eu ficava olhando, né? Porque ela fazia aquelas posições todas e tal. Ficava olhando porque ela era muito bonita também. E ela ficava lá, né? E um dia eu tive coragem e fui até ela e perguntei o que ela fazia. E ela falou que o que ela fazia levava ela para o passado e para o futuro. Eu falei, nossa, isso aqui é uma coisa legal. Como é que a gente consegue isso? E ela pegou um livro. Naquela época, com certeza, era o único livro sobre yoga que existia no Brasil. Um livro enorme. E começou a me mostrar as posições todas, as asanas, né? As posições. Mas ela depois falou assim, não, mas essa é o que você tem que praticar. Que era a Raja Yoga. Que é a yoga rainha, a yoga da mente. Que você trabalha muito com a respiração. A gente não tem ideia como é importante aprender a respirar. A gente respira mal 90% do dia. A primeira coisa é que a gente respira só um terço do pulmão. Então, se você está estressado, você... E se você está em paz, está tranquilo, você respira mais devagar e mais profundamente. Esse é o primeiro capítulo da sua autofelicidade. Você quer ser uma pessoa... Você quer ter benevolência do universo? As coisas para você? Você quer que aconteçam bem? Ou você quer, egoisticamente, que elas aconteçam para você? Então, bondade ou egoísmo? Você fala para mim, pô, Américo, como assim? Começa na respiração. Então, veja só. Eu estou aqui com você. Então, eu vou inspirar. E expirei. O que aconteceu? Eu inspirei contando até seis. E eu expirei até oito. O que eu acabei de fazer? Um ato de bondade. Veja bem. Eu receber, recebi menos e dei mais. Se eu fizer ao contrário, por exemplo, quando eu estiver estressado, o que eu vou fazer? Eu vou inspirar muito e expirar pouco. Então, eu estou cometendo um ato de egoísmo. Ora, isso vai formular um campo à minha volta. E se eu estou egoísta pensando só em mim, o universo não lhe dá a abundância que você pode ter. Ele está com a abundância pronta, mas você não acessa, porque você está como uma conja fechada em si pelo egoísmo. Então, nós vamos ver que tem comidas egoístas e comidas não egoístas. Mas isso é uma conversa para um outro dia, porque é um papo muito longo. Então, como é que você sabe? Por exemplo, os grandes cabalistas da tradição, eles nunca vão comer um peixe que não tem escamas. Uau, por quê? Porque um peixe que não tem escamas é egoísta. Ele absorve a luz e fica nele. Mas um peixe que tem escamas, a luz vem, rebate na escama e vai para todo mundo. Então, o princípio da bondade e do egoísmo é que vai fazer a nossa felicidade. É fundamental. Porque imagina se ele expira a cada minuto. E se você está criando um padrão, veja bem, um padrão de egoísmo, a vida fica pequena para você. A sua felicidade fica pequena. A sua saúde fica pequena. A sua prosperidade fica pequena. Então, a gente já começa assim. Você sabe qual é o animal que dura mais? É a tartaruga. E por que ela dura mais? Porque ela sabe respirar. Você sabe que eu tive uma inspiração um tempo atrás de fazer um curso com as conexões com os dedos, mas só com animais de poder. Animais de poder terapêutico. E um dos animais que eu passo para essas pessoas, porque é um curso para terapeutas que querem ajudar os outros, mas também para quem quer se autoajudar, fazer autoterapia, no bom sentido. Então, lá, por exemplo, uma das coisas que a gente passa é como a tartaruga respira. E como ela respira, muda totalmente o tempo de vida e a percepção. Porque, na verdade, o que é mais importante? Saúde, felicidade ou prosperidade? O que é mais importante? Aí, um monte de gente, uma vez eu fiz isso em uma palestra, ela respondeu saúde, outras prosperidade, outras felicidade. E aí eu posso responder para você, nenhuma das três. Por quê? Porque o mais importante é a consciência. Se eu não tiver uma consciência expandida, uma consciência que tenha percepção, eu nem percebo o quanto feliz eu sou. Eu não consigo dar estimulação para a minha saúde. E vai por aí afora. Então, na verdade, hoje a gente vive um tempo de expandir a consciência. Voltando lá para os oito anos, eu fiquei entusiasmadíssimo. Então, eu aprendi a respirar quando eu tinha oito anos. Eu até brinco que eu gostei tanto de respirar que eu nunca mais parei. Até hoje, eu continuo respirando. E aí, dali para frente, Eu entrei bastante no campo espiritual. Tive alguns problemas, porque naquela época eu não tinha nenhuma direção. E eu fui fazendo muita coisa por minha conta. Cheguei a transformar as minhas batidas cardíacas, que elas são, vamos dizer assim, automáticas, inconscientes. Então, era uma questão problemática. Eu que tinha que estimulá-la. Então, foi uma loucura. Depois eu consegui corrigir isso. Depois tive um mestre de yoga. Enfim, fui passando por várias etapas. Mas, lá no começo, foi essencial para mergulhar dentro de mim e ter uma primeira percepção do que é a consciência à nossa volta. Isso mudou radicalmente toda a minha vida. Com todos os meus amigos, meus colegas, no trabalho. Isso mudou tudo o tempo todo. Porque, na verdade, você... Às vezes eu brinco, vai ser o outro lado do Américo. Tem o lado acadêmico, o lado profissional. Mas, na verdade, nós não temos lados. Nós somos uma pessoa única. Temos que ser uma pessoa única. Senão, você não tem a sua verdade. E, dali, a respiração foi fundamental. Deu percepções incríveis que ela dá. Nós, no final, até talvez a gente possa fazer uma coisa. Eu demorei muitos anos para aprender a fazer a respiração baixa. que é, imagina, você tem aqui três etapas. A respiração alta é que a gente fica na maioria das vezes. A respiração média é quando você está entrando em outro estado de paz interna, etc. E a respiração profunda, a respiração, a terceira, a base toda, é preciso ter uma técnica para fazer isso. Eu demorei uns dez anos para aprender a respirar. Mas, hoje, por exemplo, eu posso ensinar para você de uma maneira... Aqui não vai dar, porque você teria que ficar em pé e tal. Mas, depois que eu sair daqui, eu passo para você e depois você vai perceber. Em dois minutos... Não dá até para a gente ficar em pé e põe na câmera... Ah, talvez, talvez a gente faça. E você vai sentir, porque é o segredo de tudo. Na verdade, quando você faz um mantra, ou quando você faz uma conexão com os dedos, o que você está fazendo? Estimulando aqui o seu nervo frênico, na garganta, que vai impactar no seu abdômen e vai dar o ritmo. E é isso que vai determinar tudo. Vai determinar a sua capacidade de ser feliz. Você se autodefine aquilo que você quer sentir. A questão toda é que a gente foi sendo anestesiado pelas crenças. Na escola, na igreja, nos amigos. Nós fomos sendo anestesiados. E perdemos muita capacidade de uma coisa elementar. Sinta o que você sente. Porque, se você sente aqui uma coceira, você sentiu. Segunda etapa, segundo nível. Eu senti o que eu senti. Terceiro nível. Eu sinto porque eu senti aquilo. Então, a maioria hoje da humanidade não sente mais. Não percebe. Não percebe o que está sentindo. Porque ficou numa faixa que é o cinza, que é o morno. A maioria de nós não está alerta. Você fala, como assim? E pelo fato de você não estar alerta, a sua imunidade abaixa. Muito. Aí você tem um monte de invasores dentro de você. Porque as suas células não estão despertas. As suas células não estão vivas. Vivas. E hoje a gente já sabe pela ciência que não há uma consciência dentro da célula. Há na membrana. Porque a membrana é que recebe as frequências de fora. Então, vem tudo do cósmico. Vem tudo de Deus. Ou nome que você queira dar para toda essa energia. E aí, o nosso ser, ele recebe e formula dentro de nós. Então, nós somos um ser virtual. Que recebe a energia divina, a luz. E aí, processa uma identidade. Um ser. Um ser, né? Mas, a gente tem muita dificuldade para saber quem nós somos. Uma rosa não tem dúvida. Você planta uma roseira. Daqui a pouco, ela vai sair uma rosa. Ela vai dizer, eu sou uma rosa. Ela não tem dúvida. Um passarinho vai dizer, eu sou um pássaro. Nós vamos fazer um monte de terapias para descobrir quem nós somos. Olha que loucura que é isso. Isso começou a acontecer depois que as danças coletivas acabaram. Nas comunidades. Quando você tinha as danças coletivas, havia uma... Havia uma sensação clara do sentimento. Pois, se você vai numa tribo indígena, quando eles dançam pela alegria, todo mundo sente alegria. Quando eles dançam pela tristeza, todo mundo sente a tristeza. Não há dúvida disso. O sentimento tem uma percepção plena, né? De tamanho, de profundidade, de reverberação do que está acontecendo. E nós, hoje, estamos adormecidos. Eu digo que nós estamos adormecidos há dois mil anos. Quando Jesus, no monte das oliveiras, olha só, ele falou, eu vou meditar, mas eu preciso que vocês fiquem alertas. Por quê? Porque ele precisava criar um campo. Mesmo Jesus precisava que fosse criado um campo para ele poder expandir mais aquele momento. Por isso que eles tinham que estar acordados. Eles dormindo, eles desligavam a consciência. E ele voltou e ele estava dormindo. Isso aconteceu três vezes. Ele voltou e ele estava dormindo. Então, nós estamos dormindo desde aquela época. Então, há dois mil anos a gente dorme. A gente não despertou. Agora, é a hora da conta. Nós estamos vivendo um ciclo de 25.800 anos. Agora, está fechando esse circuito. Então, agora, a gente tem que falar, bom, o que você fez até agora? Quem você é? Quem você é? O que você tem feito para você ser o que você é? E você é luz. Mas o que você tem feito com a sua luz? Então, agora a gente vive um momento de extrema sutileza. Se você ouve uma notícia ruim, você tem duas opções. Duas só. Ficar nela pensando, nossa, que tristeza, que calamidade, que escândalo. Ou você jogar a luz do seu coração com toda a alegria naquele episódio sem julgá-lo. Sem julgá-lo. Se você julgar, você se gruda nele. E aí você vai embora. Mas você sabe o que acontece? Agora, me lembrei de uma história real. Tinha um grupo de monges lá no Tibete. E aí, eles estavam de um lado do rio. E tinha uma mulher do outro lado, que apareceu uma mulher. E ela queria atravessar. Era um rio pequeno. Mas ela não conseguiria atravessar o rio. E eles... Era um monastério que eles não podiam se aproximar de mulheres de jeito nenhum. O monge chefe, o monge mestre deles, atravessou o rio molhando a roupa, pegou a mulher no colo e colocou-la do outro lado. E aí eles foram embora para o monastério. O silêncio absoluto. Mas aí o monge não aguentou e falou assim, Mestre, por que você pegou aquela mulher para atravessar o rio? Aí ele respondeu, eu só peguei lá, mas você continua carregando ela até agora. Ou seja, ele estava envolvido naquela situação até aquele momento. Ele não tinha se desprendido daquele momento. Então hoje, o que nós temos que fazer é um esforço gigantesco. É para não estar nesses estados de energia. Eu falei para você até no começo, só vou falar uma vez. A gente nem deve dizer de energia negativa. Porque quando você fala essa palavra, você entra nela e fica preso nela. Você deve dizer energias de luz insuficiente. Porque agora é a hora da luz. Luz. Você vai fazer uma conexão para obter consciência da luz. Você vai fazer um mantra? Porque, repare bem, se você pegar a Bíblia, tem um detalhe que passa desapercebido de quase todo mundo. No Gênesis está escrito o quê? Fiat Lux. Faça-se a luz. Ah, ok. É coisa interessante. Então o som existia antes da luz. Houve um comando. Faça-se a luz. Teve um som antes. Veja que interessante. E por isso que os mantras, quando você faz um mantra, ele é uma energia que você acessa. Sabe, há muito tempo atrás, eu era adolescente, eu sempre gostei de ler muito. E eu peguei um livro de física e ele narrava um episódio que aconteceu nos Estados Unidos. Aconteceu o seguinte. As pessoas estavam assistindo um programa na década de 60. A televisão veio para o Brasil na década de 50. E, de repente, o programa que as pessoas estavam assistindo era de 10 anos atrás. E lá todo mundo reclama. Ligaram para a TV e tal. Falei, como assim? O programa sumiu e está aparecendo um programa de 10 anos atrás. E você reconhece pelo cabelo, pela roupa. Tudo totalmente diferente. Em 10 anos muda tudo. A TV falou assim, não, mas nós não estamos passando esse programa. Uai, como assim? Está todo mundo assistindo um programa de 10 anos atrás. De repente entrou. E aí foram procurar. Como é que é? O que aconteceu? Foram procurar os físicos. Aí, os cientistas são engraçados. Quando você não consegue entender uma situação, você dá uma explicação de embalagem. Eles falam assim, não. Provavelmente, a emissão que foi feita há 10 anos atrás ficou aprisionada num campo eletromagnético no espaço e hoje se desprendeu. Não, e tem muita lógica. Agora, quando você olha, isso é científico. Você fala assim, bom, então quando um mestre falou um mantra, ele falou um mantra. Impregnado de luz, porque ele já é um ser de luz. Não somos nós. É um mestre que está falando isso. Então, isso fica aqui, num campo eletromagnético. Quando você repete o mantra, é como se fosse uma senha. Você acessa esse arquivo e ele desprende para você. Isto é o mantra. Isto é o mantra. E por isso até que eu fiz o meu vídeo mais acessado no meu canal. Os mantras que Jesus fazia, você nem percebeu. Aliás, fala o teu canal, porque tem muita gente perguntando já, quem não conhece. É Américo Barbosa. Américo Barbosa do YouTube. O YouTube é gentil. Você colocou Américo Barbosa e já mostra o meu canal. É bastante gentil. Então, podem ir lá. São 526 vídeos. Metade dos vídeos eu faço mantras para mudar as situações. E outra metade conexões com as mãos. É uma tecnologia chinesa, indiana, japonesa e tibetana. E você acessa a sua mente e o seu coração. Então, você se automodela. Você faz uma modelagem de você próprio. É algo que você pode interferir. E há experiências notáveis sobre isso. O Hans Jenny, era um austríaco. Ele um dia teve uma ideia. Não está vendo se tem um papel, só para mostrar. Mas pode ser a revista. Pode ser? Não tem, pode, claro. Não, não, tudo bem. Ele teve uma ideia simples. Ele pegou uma lâmina, prendeu num ponto. Ou seja, ela era acessível a vibrações. E falou, bom, vou fazer o seguinte, vou colocar leite, vou colocar água, vou colocar areia, vou colocar um monte de materiais diferentes. E vou colocar músicas. Diversos tipos. A pergunta, a tese era a seguinte. Afeta a matéria, o som? E eu tenho a felicidade de ter os slides dessa experiência. Incrível, incrível. Figuras geométricas perfeitas quando a música tinha uma geometria perfeita. Quando era uma música corrompida, vamos chamar assim, era terrível que aparecia aqui. Muito parecido com as experiências do Masaru Emoto na água. Na água. A mesma coisa, né? A mesma coisa. Então, isso mostra que quando você tem o mantra que você recebeu da tradição, ou seja, ele tem já uma formulação geométrica. Ele é uma fórmula de energia com o sentimento daquele mestre que o emitiu. Então, você traz para você essa condição e trabalha em você. Não pode. Então, quando você fala, por exemplo, quando as pessoas me dizem assim, bom, tem gente brigando na minha casa, na minha família, o que é que eu faço? Bom, se afasta um pouquinho e faz um mantra. Aí as pessoas falam assim, não, meus cachorros começam a latir muito e tal, entendeu? E uma vez eu fiz ao vivo, porque eu estava gravando e eu sempre gravo e eu não corto nada dos vídeos. Porque tudo que aparece tem que fazer parte daquele momento. E uma vez um amigo meu, que falou, pô, Américo, você conhece de gravação, de filmagem? Como é que você nunca centraliza a sua imagem? Eu falei, porque eu não sou o centro do assunto. Na verdade, a natureza que está atrás de mim, que os anjos vêm e colocam holografias ali. Se você olhar rápido, você não vai perceber, mas se você olhar com o coração, você vai perceber um monte de coisas que acontecem atrás. nos vídeos, né? Porque tem uma função. A função é despertar a sua consciência, né? E isso começou, você sabe como é que começou tudo isso? Eu estava meditando um dia e veio assim uma mensagem. Quando vem as mensagens dos mestres, vem escrita como se fosse um PowerPoint, sabe? Engraçado. Está tudo escrito ali. E apareceu assim, você precisa salvar o mundo. E eu falei, ah, para com isso. Quem sou eu para salvar o mundo? E aí, continuou a meditação. No dia seguinte, eu fui fazer a meditação de novo, que eu faço todo dia, em alguns horários. Apareceu de novo, você tem que salvar o mundo. Eu falei, mas como eu salvou o mundo? Sou tão pequenininho, não dá para salvar o mundo. E aí eu fui na terceira vez. Você sabe que a trindade funciona sempre, né? A terceira vez é a realização. Por isso que o triângulo é a primeira figura que existe. A trindade é assim. Aí no terceiro dia, veio a mesma mensagem. Você tem que salvar o mundo. E eu falei, tá bom, como? Aí apareceu, faça vídeos. Aí eu falei, vídeos? Mas naquela época, eu não tinha nem canal, não tinha nada. Não tinha nada, né? Só tinha as coisas profissionais, mas não tinha. Espiritualmente, eu não tinha feito nada. Apenas fazia palestras, desde 1990 e tal. Bom, aí eu falei, vídeos, tá? Aí começou o fluxo de informações. Aí veio o efeito Maharishi. Não sei se você conhece. O efeito Maharishi foi uma experiência que foi feita em Nova York. Começou em Nova York. Numa sexta-feira, que era o dia que tinha mais assaltos, mais estupros, mais batidas, mais roubo, tudo de ruim. E eles fizeram a experiência em duas horas. Das oito da noite às dez da noite. Então, um grupo de cem pessoas falou assim, vamos meditar, vamos sentir paz. Uma meditação simples, vamos sentir paz. E aí, o que aconteceu? Você sabe que lá tem estatística para tudo, né? Eles foram ver, afetou alguma coisa a nossa meditação? Afetou. Tinha caído 32%, 33%, uma coisa assim. E essa experiência, ele falou, bom, vamos testar de novo na semana que vem. Será que foi por acaso? E aí fizeram de novo. E de novo deu o mesmo resultado. E o pessoal falou, uau, e escorreu o mundo. País de Gales, na Índia, foram cinco mil monges meditando. E a coisa mais espetacular é que, enquanto havia meditação, afetavam a mente das pessoas, que mudava, então mudava os estupros, diminuía tudo, mudava as batidas, tudo reduzia. Mas depois que parava, voltava tudo ao normal. Olha só. Bom, essas informações começaram a vir para mim. Bom, aí veio o Greg Braden, que falou assim, ó, isso ocorre porque é a raiz quadrada de 1% da comunidade que você está se dirigindo. Eu falei, nossa, deixa eu decodificar tudo isso. E aí eu voltei para a Bíblia. Porque era uma coisa que sempre me incomodou na Bíblia, quando Jesus falou assim, onde um ou mais, ele não falou assim, onde ou mais estiverem. Ele falou assim, onde dois ou mais estiverem eu vou estar. Bom, não é estranho? Ele devia falar, guru, onde você estiver eu estou com você. A bondade dele era tão grande, o amor dele era tão grande. Por que ele falou dois e não um? Porque ele estava ensinando para a gente a lei da potência. A lei da potência. Então assim, você é um meditando, um ao quadrado é um. Mas se você estiver com outra pessoa meditando, dois ao quadrado já dá quatro. E aí você tem que multiplicar por cem. Então vocês dois, duas pessoas meditando, elas criam um campo para quatrocentas pessoas. E eu comecei a fazer a conta. E para atingir oito bilhões? Três milhões e pouco. Ininterruptamente consegue atingir oito bilhões de pessoas. E por que funciona? Porque, imagina assim, todo mundo que vai fazer o bem ou o mal, internamente, tem que autorizar. Então assim, para levantar o braço, eu dei uma ordem interna, falei, pode levantar o braço. É que é infração de segundos, milésimos de segundos. Então a pessoa que fala assim, vou assaltar. Mas vou ou não vou? Ela está pensando, ela não toma a decisão direta. Nessa hora chega então o fluxo, por exemplo, de energia de paz. Aí essa pessoa recebe um grande reforço na parte da paz. Talvez ela deixe de assaltar, talvez deixe um monte de coisas. Ela vai para o outro lado. Então a gente pode salvar o mundo, cara. É matemático. Quanticamente dá para salvar o mundo. Eu falei, bom, então por que os vídeos? Porque a hora que tiver 3 milhões e meio de cada vez olhando os vídeos, na verdade é uma continha um pouquinho diferente, mas eu estou arredondando. 24 horas você está atingindo 8 bilhões de pessoas, a humanidade. Aí eu vi que estava para salvar o mundo. Imagina você aqui, cada vez que você faz o seu programa, vamos chamar de programa, fica mais fácil. Você está colocando aqui no seu convidado uma intenção vibratória, frequencial, que nem agora, as pessoas estão colocando a água lá nas suas casas. Então nós estamos criando uma mandala energética. Cada casa que colocou a água, porque nós estamos na mesma intenção, projeta para cima um ponto de luz. Então se nós pegássemos agora uma nave espacial e fôssemos lá em cima, olhando para a Terra, nós veríamos uma mandala formada por cada uma das pessoas que está nos assistindo agora. E elas se interligam porque há uma intenção colocada aqui. Há uma boa vontade colocada aqui. Você vê, quando Jesus falou assim, paz na Terra aos homens, ele parou aí? Não. De novo, ele falou assim, paz na Terra aos homens, de boa vontade. Porque se você não tiver boa vontade, você não recebe a paz. Sabe? É fundamental a gente ter essa percepção do estado que a gente se coloca, a gente vira um cálice. Então assim, você tira o egoísmo, você fica um cálice vazio, pronto para receber a luz. Pronto para receber a luz. Não é? Está aumentando. Então, é isso que a gente hoje, as pessoas falam, ah, mas eu, poxa, eu não consigo isso, não consigo aquilo. É preciso não colocar mais a nossa consciência em coisas e lugares que não tenham luz. Porque não há mais tempo a perder tempo. Acabou o tempo. Ah, acabou o tempo. Olha, a gente pode fazer o mantra para ter mais tempo? Pode. Quando eu vim para cá hoje, eu contei para você, né? Eu vim com bastante tempo, mas aí eu comecei a sentir a ansiedade das pessoas, preocupação, pressa. E aí o que acontece? As pessoas vão cortando os outros e vão diminuindo o tempo. Porque é uma ilusão. Eu vou passar outro, vou chegar mais cedo. Não, não vai chegar. É uma ilusão, principalmente nesses momentos como agora, né? E aí eu fui fazendo o mantra para ganhar tempo, né? E cheguei aqui há tempo, né? Até com bastante tempo até, né? Sim. Então, assim, nós não somos mais espectadores da vida. Nós não viemos aqui para ser plateia. Nós viemos para fazer parte do show. Nós estamos no palco. Então, não tem mais sentido você não atuar com a sua luz. Então, você sabe de um episódio que aconteceu, você não fica nele. Mas coloca a luz e pronto. Está feita a sua parte. Se nós não fizermos isso, nós não vamos passar para a nova dimensão. Porque isso limpa a nossa veste. Isto faz com que a gente vibre numa frequência capaz de entrar na porta da nova dimensão. Se não ocorrer isso, nós não vamos entrar na nova dimensão. Vamos ficar aqui. Num padrão totalmente fora da evolução humana. Porque a Terra está evoluindo. Então, agora é a opção nossa. Vamos nessa? Vamos juntos? Ou vamos ficar atrasados? E não há tempo. Outro dia me perguntaram assim, Amélia, que livros que eu leio? Eu falo, nenhum. Leia os seus chakras. É uma biblioteca. Leia o seu coração. É uma biblioteca. Sabe assim, não há mais tempo para você ainda ir buscar informação. Você pode adicionar, complementar, mas não vá, tente buscar nada. Agora, a descoberta, porque não há mais tempo. E não dá para você ficar em três barcos. Opte por alguma coisa e vá nela profundamente. Esse é o nosso tempo. E a gente precisa aproveitar o tempo. E como é que a gente perde o tempo? Se desencontrando. Não é verdade? Então, assim, o Jung falou, né? As coisas podem... Você pode encontrar na hora certa a pessoa que você precisa. Você pode chegar numa oportunidade que você precisa. E dá para você interferir nisso? Mas claro que dá. Veja bem. Nós recebemos a luz e essa luz é poderosa. E ela não é para ser guardada. Ela é para ser um fluxo. Ela tem que ser uma onda. Então, as pessoas ficavam nas cavernas, com as pernas cruzadas, em Padma, na posição de Lótus. E aí fechava o circuito, egoisticamente. Tem uma mensagem de Gautama Buda que fala assim. Meus discípulos saiam das cavernas e vão para o meio das pessoas. Porque é hora de expandir a consciência. Então, não é mais... Eu falo assim, olha... Nas nossas meditações, né? A gente faz uma meditação todo dia às 22 horas, né? Com as pessoas, pelo Brasil. Porque aqui, aqui estava... Está destinado a ser um berço de seres de luz. Se nós criarmos essa condição. Senão, não vai ser. Vai continuar do jeito que tem. É, não adianta dizer assim, olha... Agora veio, acabou tudo. Você não tem mais carma, não tem mais isso. A luz venceu? Não. A luz não venceu. Porque ela nunca perdeu. A luz é a luz. Ela não tem lado. Ela não tem nada. Nós é que vamos... Se você está num quarto escuro, você vai lá fora e pega uma lanterna para iluminar. A luz está lá. A luz está. Mas você precisa tomar essa ação. Então, esse é o momento de nós agirmos. Mas para isso, você fala assim, Ah, mas puxa, não deu certo. Eu não encontrei a pessoa que eu precisava para receber uma informação. Ou qualquer coisa na vida material ou na vida espiritual. Então, você pode fazer um mantra. Om Kalavide Namaha. Om Kalavide Namaha. Fácil de ouvir, ó. Om Kalavide Namaha. Om Kalavide Namaha. Om Kalavide Namaha. Om Kalavide Namaha. Esse mantra, ele vai dar sincronicidade. Então, se você está tudo bagunçado, não está dando nada certo. Você foi, a pessoa não estava. Sabe quando é aquelas coisas desencontradas? E o problema das coisas desencontradas é que elas roubam o seu tempo. E não há tempo para ser roubado. Você não tem poupança de tempo. O tempo não pode ser reciclado. E agora, principalmente, você tem que aproveitar cada segundo. Porque ele vai ser necessário lá. O tempo hoje, para nós, com luz, ele é o nosso capital. Ele é o nosso dinheiro. Hoje é a luz no tempo. O tempo na luz. Se você não tiver, você não vai ter como pagar a entrada para a nova dimensão. Esse é o ponto. Om Kalavide Namaha. Gostoso, né? Om Kalavide Namaha. Om Kalavide Namaha. Ele dá o tempo certo do encontro. Primeiro com você, interno. Você fala, bom, cada vez eu penso uma coisa. Ou seja, então, meus pensamentos estão totalmente desencontrados. E quando você faz esse mantra, e depois eu vou falar para vocês, que hoje tem o mantra guarda-chuva. Que ele engloba todas as nossas necessidades. Mas você pode fazer, por exemplo, um Kalavide Namaha. Antes e depois fazer esse mantra guarda-chuva. Que vai ser algo assim espetacular. Então, fazendo uma verdadeira maratona desse mantra. As pessoas conheçam cada vez mais. Porque essa é a hora. Essa é a hora. Foi um mantra, mas eu quero falar por último dele. Que foi preconizado por Gautama Buda. Quando o Gautama Buda fez a última meditação dele, a Mahasamadhi, né? Ele falou, daqui alguns anos, na verdade foi mil e poucos anos, né? Virá um ser que vai dar para a humanidade um mantra para os tempos atuais. Então, esse mantra é para você configurar na sua vida a cura, a prosperidade e a paz. Aí as pessoas falam, às vezes, assim. Mas, Américo, eu estou em paz. É questionável, né? Mais ou menos, né? É. Você está em guerra com o seu estômago, com o seu intestino, com o seu fígado, com os seus rins. Quanta coisa, só de comida. Depois vem da energia. Depois vem mais um monte de coisas. Mais um monte de coisas. Então, vamos fazer uma prática interessante aqui. Nós temos quase duas mil pessoas assistindo ao vivo. Eu quero que, por favor, você repita o mantra que você falou. Eu vou pedir para todo mundo que estiver em casa, pelo celular, pelo tablet. Vamos criar uma egrégora aí de duas mil pessoas. E se for permitido que sejam mais que venham, vai mandando para as pessoas para a gente sentir essa energia. Porque aqui, ó, o negócio realmente gaseificou. Vocês estão vendo aqui, ó. E está cada vez mais forte. E você que está assistindo essa live desde o começo, já está com a sua aguinha. Bebe os seus três golinhos aí, como eu vou fazer. Como a gente aprendeu aqui com o Américo. Porque o três nunca dá errado, né? Não. É a trindade. Trindade absoluta. Então, repete aqui para a gente. Bom, deixa eu só esclarecer uma coisa. Houve um tempo que as orações silenciosas funcionavam bem. Aí a Terra começou a girar mais. Hoje a Terra gira muito mais, a velocidade maior do que era antigamente. Então, se você fizer uma oração silenciosa, só mental, ela vai demorar muito para acontecer. Então, agora é necessário que você verbalize. Você tem que estimular o chaca da garganta, que ele emite uma cor azul. Essa cor azul, ela realiza. É a cor dos elementais, é a cor dos Elohim, é a cor de Deus. Pode reparar que todas as aparições da Mãe Maria, ela tinha uma peça azul. É. Todas elas. E quase todas, ela fez uma fonte brotar água. Veja que interessante, né? Então, por isso que a água é um complemento da nossa estabilização emocional. Por isso que é importante as pessoas terem água aí. Então, se você vai fazer o mantra agora, você tem que verbalizar. Como eu fiz, não precisa gritar nem nada, tá? Om, kalavide, namahá. Vamos lá? Só que vamos fazer múltiplos de três. Tá. Meu japa mala, né? Você tem um japa mala aí. São os meus dedos. Vamos, só para deixar bem claro para o pessoal não errar, é om. Vamos fazer separado. Kala, com K. K-A-L-A seria. É com K, Kala, vide, vide, namahá, com H-A, nama, H-A, namahá. Om, kalavide, namahá. Namahá. Então, é om, kalavide, namahá. Isso. Vocês podem escrever aí como eu fiz. Escreve meio que em português mesmo. É, como se pronuncia. Como se pronuncia para... Vamos fazer todo mundo junto aqui para a gente sentir a potência disso. É, rapidamente nós vamos fazer 36 vezes. É super rápido. Não, é rápido. E você vai sentir primeiro as coisas se harmonizando na sua casa. Antes você vai sentir uma harmonia dentro de você. As coisas começam a se encontrar, sabe? Tudo a funcionar melhor. É o tempo do seu tempo. Então, é por isso. Aí alguém vai perguntar, mas qual é a tradução? Sim. Não se traduz. É, aí é importante... Mantras não se traduzem. É até importante, antes de a gente começar a fazer, você explicar o que vem de mestre, o que você me contou aqui antes de começar, que é bem legal para... Tem palavras positivas, né? É. Que são... O mantra verdadeiro, ele tem que vir de uma linhagem. Ele tem que vir de uma tradição de gurus, né? O guru significa... Você sabe, você é do Himalaia, né? Sim, eu sou. Ele significa aquele que traz a luz para a sombra. Aquele que ilumina. Então, o mantra tem que ser... Originariamente ter sido dito por um ser de luz. Então, eu, Américo, não posso fazer um mantra. Eu posso fazer uma expressão que vai trazer energia, mas não é um mantra. É diferente. Então, não existe o mantra do ano. Existe uma afirmação energética do ano. Tudo bem, você pode fazê-la. Mas o mantra que traz as quatro dimensões. A dimensão física, material. A dimensão emocional. A dimensão mental e a dimensão espiritual. Só da tradição. Então, este é o mantra da tradição. Que nós estamos fazendo, né? Ou um Kalavide Namaha. Vamos fazer 36 vezes. Feche os olhos. Só para abrir as portas da consciência. Fica mais fácil. Mas você pode fazer de olhos abertos. Mas dessa vez, faça de olhos fechados. Então, este mantra, ele vai trabalhar as convergências. A sincronicidade. Você vai ver que amanhã, hoje você vai se sentir melhor. As coisas na sua casa começam a se ajeitar melhor. Às vezes, até a arrumação de uma mesa. Esse sincronismo do que tem que ter. Mas amanhã, com certeza, você vai sentir que as coisas vão andar melhor para você. Vamos lá? Vamos. On Kalavide Namaha. 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 Sentiu, Guru? Na mão? Boa, mas é um negócio sinistro. É, muito forte. Você falou sinistro no bom sentido. É incrível, é muito incrível. Eu praticamente... O mantra é tão interessante que você meio que começa... Eu senti muito calor, muito, muito quente. O meu corpo, porque o estúdio está bem gelado. Sim, sim. Tem dois ar-condicionado aqui, um talão aqui. E eu fiquei bem quente, assim, o negócio. Porque ele vai trabalhando. É como se ele estivesse limpando as estruturas. Porque todo o nosso corpo é cheio de cristais. O sangue tem cristais. E recentemente, há poucos anos, descobriram que os nossos neurônios têm um formato piramidal. Olha que interessante. Porque a pirâmide, que é um monte de trindades, que nós falamos há pouco, ela faz com que a luz atravesse e se multiplique. É como se fosse o cristal. A luz entra por um ponto e a base irradia. Como nós temos essa pirâmide aqui? É a mesma coisa. Então, quando nós fazemos, primeiro com a intenção. O mantra não deve ser traduzido para que a sua mente não julgue e não se perca nas palavras. Você tem que sentir o mantra com o coração, com a intenção e não com a mente. Então, esse é um ponto. Existem alguns mantras em português. Os próprios mantras de Jesus, quando Jesus falou assim, eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida. Esse é um mantra poderosíssimo. Poderosíssimo. E ele foi dado para Jesus pelo guru dele na época, que era o Maitreya, que era um Buda. Esse Buda que passou para Jesus, esse mantra. E aí ele passou a falar. Porque quando a gente diz eu sou, é uma coisa interessante. Você vê em vários lugares da Bíblia, assim, não digo o nome de Deus em vão. Você fala, eu não vou dizer, como assim eu vou dizer em vão? Bom, eu só diria em vão se fosse algo que eu não percebesse que era o nome. Então, quando Moisés viu a Sá Sardente e perguntou quem é essa, a resposta foi, Ayashrei, eu sou o que eu sou, em hebraico. Então, quando eu digo eu sou, eu estou dizendo Deus em mim é. Então, é isso que eu falo toda vez. Eu falo assim, olha, de tudo que eu falar, guardem pelo menos isso. Nunca diga à frente do eu sou nada negativo. Diga sempre coisas positivas. Você está dizendo Deus em mim é. Você sabe uma coisa interessante? Se você for no meu Instagram, você vai dizer, qual é o vídeo que tem mais acesso? Eu não esperava até. Porque ele foi um, o que a gente chama de Nutella, um corte de uma live que eu fiz. E eu falei nessa live da Ave Maria. Eu falei, puxa vida, o que aconteceu com a Ave Maria? A Ave Maria que está na Bíblia, é uma saudação do Arcanjo Gabriel para a Mãe Maria, que fala, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso venho de Jesus. Parou aí? Você parou aí? Como é que a Ave Maria tem uma segunda parte? Porque os homens resolveram fazer uma segunda parte. Isso aconteceu há 500 anos. Só que a segunda parte, as pessoas começaram a dizer que eram pecadores. A Ave Maria, na segunda parte, diz que somos pecadores. E funcionou. Não funcionou? Como é que está o mundo aí? 500 anos repetindo isso. Mas há 50 anos atrás, em 1972, 51 anos, Elizabeth Profiter recebeu da Mãe Maria a segunda parte da Ave Maria. E é uma segunda parte totalmente diferente. E eu contei isso nesse vídeo e já está com 1 milhão e 300 mil visualizações. Aí você vê como as pessoas necessitavam ouvir isso. Porque é assim que a gente tem que olhar. Quando tem muita gente assistindo algo, algo está sendo útil para essa pessoa, de alguma maneira. E a segunda parte, eu estou falando tudo isso porque esse é o momento da gente escolher as palavras e os sentimentos. De novo, que não há tempo de você ficar testando coisas. O tempo está muito curto. A gente não tem ideia como a gente vai falar assim, caramba, eu tive tanto tempo, o que eu fiz com ele? Então, agora é assim, não tem essa sensação. Tem assim, eu tenho o meu tempo. Eu comecei, por que eu comecei dando um mantra que trabalha o tempo? Primeiro, para que daqui em diante, nós aproveitemos todas as conexões que nós estamos conversando. Que elas se encontrem dentro de você da melhor maneira possível. Por isso que a gente fez esse mantra. Para que você sinta a luz dentro de você e tenha a satisfação de compartilhá-la. Não é mais tempo de você guardar a luz dentro de você. A luz verdadeira, ela caminha. Então, eu tenho que sentir uma boa vontade. Como eu disse antes, Jesus falou, paz na terra aos homens, de boa vontade. Ou seja, essa energia da paz precisa ter boa vontade. E a boa vontade, ela olha para uma pessoa, não julga. Não importa o que ela seja ou como ela esteja. Ela é apenas uma manifestação divina, diferente, por exemplo. Então, na verdade, em uma situação qualquer, você não pode estar nela. Ou seja, você não pode continuar carregando a mulher nos braços. E a gente tem feito muito isso. Olha, é instintivo. Sai uma notícia, você fica na notícia. Nossa, olha o que aconteceu. Aí você alimenta e piora aquela situação. Então, por isso que a gente tem que... Eu estou repetindo isso porque é tão importante. A gente se autofiscalizar. Se você quer ter uma felicidade, uma auto-felicidade, você precisa ter uma auto-observação. Temos que ser observadores de nós próprios. Isso é absolutamente fundamental. Então, a segunda parte da Ave Maria que foi dada foi Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora é na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. São as três maiores mentiras que contaram para nós. O pecado, o karma, a doença e a morte. Nós não precisávamos nem morrer, nem ficar doentes, nem fazer karma. Então, veja a importância de você mudar o que você está dizendo, de você próprio. Então, agora é tempo de mudar essas energias que a gente está inoculando dentro de nós. Quando você está inoculando uma palavra que já é de pouca luz, você está apagando os seus LEDs internos. Você está apagando. Então, é uma opção? É uma opção. Mas quem quer apagar a luz interna? Acho que ninguém, né? Pelo menos em princípio, não é verdade? Pelo menos em princípio. Então, há que se ter cuidado. Sabe, todos os vídeos que eu gravo, e toda sexta-feira eu gravo um vídeo novo, tem o único objetivo, expandir a sua consciência, para que você expanda a sua luz, mande para um monte de gente, para um monte de situações, porque a luz é a única coisa, quanto mais você dá, mais ela se multiplica. É incrível. Vamos fazer a Ave Maria completa, essa original? Dá para fazer? Você sabe de cabeça? Não, claro que sim. Então, vamos fazer que a gente... Eu não lembro mais, é da outra antiga. Ainda bem, né? Ainda bem, eu vou incluir. Oxa, é complexo demais. Então, vamos lá. A Ave Maria, você contou que ela... Deixa eu contar... Em 1972... Isso, isso. Foi revelada essa segunda parte. Você vê, nós estamos há 51 anos dessa revelação. para corrigir 500 anos. Que a humanidade afirmou que era... Pecadores. Agora e na hora. Você entende? Então, veja só. Quando a gente fala Ave, a gente já traz a energia. Por que é Ave? Porque é o oposto de Eva. Então, Eva trouxe uma energia que ela se corrompeu com a serpente. Teve um filho que não foi de Adão. Então, toda essa questão que aconteceu naquela época, ela corrompeu as energias naquela época. Então, quando você invoca a mãe Maria, você fala Ave, você está equilibrando essa energia que está no espaço. Que é daquela época. Então, veja a importância disso. Quando você fala... E por que Maria? Porque é Má Rei. O raio da mãe. Então, quando você fala Maria, Miriam, todo aquele tempo, você está colocando o rei, porque é em inglês pelo motivo muito simples. A língua que se falava em Atlântida, ela praticamente é o inglês de hoje. Praticamente igual. Então, no começo da Atlântida, as palavras tinham poder em si. Elas tinham poder em si. Então, foram se perdendo. Mas algumas ainda ficaram. Ainda tem algumas chaves. Você sabe que a palavra abracadabra... Então, a palavra abracadabra já foi muito poderosa. Só que ela perdeu o poder. Quando você falava abracadabra, significava que se realiza aquilo que eu falo. Olha que coisa poderosa. Que se realiza aquilo que eu falo. Aí, depois da abracadabra, você dizia o que você queria que se realizasse. E se realizava. Aí, a humanidade começou a corromper. Usar para tudo quanto é coisa. E aí, perdeu o poder. Então, esta palavra, aquela poderosa, perdeu o poder. Então, assim, é preciso dar mais importância àquilo que a gente diz. Se você pendurasse no pescoço um gravador e no final do dia transcrevesse, você ia ver porque a sua vida é do jeito que ela é. Quantas afirmações que você fez totalmente contrárias a você, contrárias às situações que você perdeu a oportunidade de colocar a luz em tudo aquilo e você ser realmente auto-feliz por você, por ninguém. Porque ninguém vai fazer você feliz a não ser você próprio. Já foi dito isso de diversas maneiras. Então, Ave Maria, nesta época, é outra coisa fundamental. Porque a gente precisa desfazer essa energia e a gente precisa resgatar o nosso poder real. Nós somos filhos. É preciso... E o Gananda dizia assim, pare de ir a Deus como um mendigo. Você é filho dele. Olha que colocação brilhante. Você tem que ir com dignidade. Você tem direito a pedir desde que você utilize bem o recurso que você vai ganhar de Deus. Esse é o ponto-chave. Então, Ave Maria completa, vamos fazer juntos pelo menos seis vezes. Pode ser? Pode. Seis vezes? É que eu não vou saber a parte nova, mas eu escuto. Então, aí vocês acompanham e depois fica muito fácil. Porque essas três coisas, o karma, a doença e a morte, a gente acreditou. Você sabe que a gente nunca deve falar a nossa idade. As pessoas, quando me perguntam, quando você tem, eu falo 102. A pessoa olha assim e acha que é engraçado. Porque se você fala, a pessoa acaba gerando dentro dela, se ela te ama, ela vai dizer assim, nossa, daqui a pouco ele está não conseguindo mais fazer o que ele está fazendo. Olha só. E já colocou em você uma energia complicadíssima que você vai ter que desfazer. E se você não desfizer, ela vai grudando em você. Porque uma hora você também acredita nisso. Então, eu brinco, eu vou começar a me sentir velho daqui a 40 anos. Porque precisa quebrar essas coisas. Então, a doença não precisava existir. Não precisava. A morte não precisava existir. Nós somos seres de luz, nós não somos matéria, nós somos uma experiência dentro de uma matéria. E o karma. Por isso que essa Ave Maria, dada pela própria Mãe Maria, ela está resgatando. Olha como é forte e poderosa. Você sabe que eu vi até emocionado de tantas pessoas que falam assim, nossa, eu me sentia mal fazendo, agora eu vou fazer com muita alegria. Você pegar os comentários, não, lindos, maravilhosos. Eu não esperava nunca que tivesse tamanha repercussão. Deve estar agora, eu não olho sistematicamente, mas estava com um milhão e trezentos mil, uma coisa assim. Então, vamos lá fazer. Saibam vocês todas e todos que estão fazendo agora essa Ave Maria, que vocês estão contribuindo para modificar o ambiente da sua casa, de dentro de você, do nosso país. Porque é muito poderosa a emanação da mãe. A mãe de Jesus não foi uma mulher qualquer. Ela é uma arqueia. Ela é a chama gêmea de um arcanjo. E como nada é por acaso, ela é a chama gêmea do arcanjo Rafael, que está aqui conosco hoje. Bondosamente conosco em todos nós que queiramos. Então, ela para receber Jesus tinha que ser alguém muito, muito especial. Então, ela é uma arqueia. E ela é a chama gêmea do arcanjo Rafael. Então, vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. muito bom, muito legal aqui ó, tem bastante gente comentando aqui, deixa eu até ver aqui ó, é uma live muito inspirada, como eu disse aqui, coisas muito sutis vão acontecer para quem tiver ligado e sintonizado aqui no Paranormal, vai sempre ter uma noite incrível, né, nós estamos tendo aqui ao vivasso, uma verdadeira palestra aqui com o nosso querido Américo Barbosa aqui ó, tem muita gente falando, boa noite, aleluia, eu estou arrepiado, isso é muito bom, estão voando muitos corações aqui de alegria, é muito, é uma sensação, aí a Reis, falei, fiquei toda arrepiada, é, quando passa energia aqui o nosso copo está fervendo aqui em energia, é uma coisa muito interessante, você estava falando dos mantras, né, a gente fez uma prática de um, e você tinha falado um que eu falei, nossa, isso é muito, que acontece muito nas casas do Brasil e do mundo, que é o que você falou, confusão, confusão, muitas brigas, muitas brigas, isso é o que mais acontece, né, e ele funciona para pessoas, para animais, na verdade, tinha um monge nos Estados Unidos que ele, ele tinha um canil, ele recolhia, ele recolhia cachorros da rua e gatos e tal, mas teve uma noite, teve uma noite, que eles começaram a latir, a miar, e ninguém parava, é uma coisa assim, de repente, uma sinfonia absoluta, né, aí ele falou, o que que eu faço, o que que eu faço, não sabia mais o que fazer, ele sentou, começou a meditar, e ele se lembrou do mantra, do mantra, que é o mantra, poderosíssimo, do Espírito Santo, do Senhor Shiva, né, do mestre Babaji, também, que é On Namashivaya, esse é um mantra, poderosíssimo, para acertar energias, em qualquer situação, e olha, vou dizer uma coisa, para todos, e todas vocês, que estão nos assistindo, não acreditem em mim, façam, experimentem, porque a verdadeira, verdade é aquela, que é sentida, então você precisa sentir, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, por você, não pelo Américo, não pelo Guru, por você, porque há grande poder, em cada um de nós, e nós temos esquecido disso, e temos nos curvado, aos problemas, nós temos que ter dignidade, porque nós somos luz, e com a luz, não há barreira, Jesus falou, no curso em milagres, assim, não há tamanho, de milagres, o que eles querem dizer com isso, não há dificuldade, tanto, um milagre pequeno, como um gigantesco, não tem, não há nenhuma dificuldade, para acontecer, então nós não podemos, porque, existe, uma deliberada, emissão física, tem torres, emitindo, tem torres, físicas, da inteligência artificial, já foram algumas, eliminadas, mas ainda tem algumas, emitindo para a humanidade, isso é real, assim, você não consegue, você não pode, vai dar tudo errado, fisicamente falando, são emitidos, como se fosse ondas de rádio, mas onde está isso, não pode falar, depois você me conta, e óbvio, toda grande cidade, tem uma, é mesmo, é mesmo, mas é um povo, que é do mal, inteligência artificial, uma raça, que detesta a humanidade, e que está a serviço, de outros seres aqui, então, assim, você tem duas opções, se você tiver, totalmente, cinza, morno, isso entra em você, e vai fazer efeito, é só você olhar, a maioria das pessoas, hoje está se sentindo assim, incapazes de mudar, a situação dela, não é assim, seja na parte espiritual, seja na parte emocional, seja na parte de finanças, as pessoas estão se curvando aos problemas, e o brasileiro, ele se apega, às coisas, olha, você vai dar risada, é um dos povos, que mais tem prisão de ventre, não faz sentido, não é à toa, não deixa o fluxo, não é à toa, aí outro dia, me perguntaram assim, Américo, eu precisava aumentar, minha concentração, para fazer os mantas, para fazer as conexões, eu falei, bom, é o seguinte, se você quer aumentar a concentração, você tem que reduzir a prisão de ventre, porque a nossa capacidade de perceber de maneira clara, eu não gosto muito da palavra concentração, quando você acha que é um ponto que você vai olhar, não, não, a concentração é você perceber a realidade à sua volta, eu vejo a concentração como um leque, não como um ponto, você vai, igual o radar, ele vai fazendo em leques, aí você tem o todo, você tem o todo, aí isso me motivou a gravar um vídeo, e dar uma conexão com os dedos, porque às vezes a pessoa, ela está no estado, que ela não consegue pronunciar o mantra, você sabe que eu tenho visto pessoas, que me deixou o coração muito triste, e elas diziam assim, Américo, eu não consigo fazer o mantra, então eu vou dar dedos para você fazer, então veja só, para você melhorar o seu sistema digestivo, seu intestino, e aumentar muito a sua capacidade de perceber, de concentração, vamos lá, coloque o polegar dentro da mão, e aí abaixem os três dedos sobre o polegar, fica só o indicador, isto, então descruze as pernas, senão causa um curto circuito, então feche os olhos, você tem que ficar nessa posição, pelo menos quatro minutos por dia, vai começar a pulsar, vamos sentir, sinta o que você sente, vai pulsar ou esquentar, esta sintonia dos dedos, está mandando informações, para o seu sistema nervoso central, que está reprogramando o seu intestino, o seu estômago, é como a gente mastiga a vida, as coisas, os problemas, se digere ou não determinado problema, que vai fazer com que a gente tenha percepção da solução, de um problema, é como você come, e você processa no seu estômago, depois o intestino vai dizer, o que é bom na vida, e vai expirir o que não é bom, mas se ele não estiver harmonizado, ele vai fazer tudo errado, ele vai jogar a coisa boa fora, e vai reter a coisa ruim, quando você faz esta posição, você está dando o comando, você só precisa fechar os olhos e sentir, mais nada, não precisa pensar, não precisa se concentrar, então assim, dá muita paz para a pessoa fazer, se você está com problemas, de constipação, de prisão de ventre, então você faça 20 minutos por dia, pode fazer assim, no mínimo 4 minutos de cada vez, senão não funciona, é o tempo que demora, para processar a primeira informação, tão simples, tão simples e poderoso, a gente pode estar conversando, e continuar fazendo, então se você tem um problema, nessas três coisas, concentração, você com certeza vai ter seu intestino preso, mas que não está regular, e o seu estômago vai ter problemas também, então você conserta os dois, para consertar a concentração, e simplesmente assim, aí você faz 20 minutos por dia, pelo menos, e você pode, como você falou, de repente está conversando, e está nessa posição, não, você quer ver uma coisa, eu tenho um caso, que era um cliente, que ele disse para mim uma vez assim, é que eu não aguento mais participar das reuniões, eu ando com gastrite, eu falei, bom, você anda com gastrite, você sabe que o estômago é um vazio, é porque você está, com medo dos vazios, ele falou, como assim, medo de faltar dinheiro, é um vazio, medo de felicidade, é outro vazio, e vai, tem um monte de vazios, que a gente pode buscar, relacionamentos, e você está com medo de perder o emprego, porque você não gosta mais, de participar das reuniões, e foi, é, então, eu vou você fazer uma coisa, vai para a reunião, porque a gastrite, exatamente por isso, a preocupação causa gastrite, se você não cuida, vira úlcera, e se não cuida, vira coisa, talvez pior, então, o que você vai fazer, debaixo da mesa, você vai para a reunião, não vai, você vai segurar o polegar, mais nada, seja da direita ou da esquerda, segura o polegar, o polegar, ele tem ligação direta com o nosso estômago, direto com o nosso estômago, e ele, quando você segura o polegar, você harmoniza a preocupação, você preenche, sabe, de luz, eu falei, fica lá embaixo, você vai evitar, a sua gastrite, vai embora, aí depois eu encontrei com ele, um mês depois, eu falei, cara, isso funciona, eu falei, então, ninguém viu, você não foi para as reuniões de melhor, ele falou, fui, claro, claro, quando você tem medo, você sente o frio aonde? No estômago, é, no estômago, você entende? Só cobrir, só cobrir, não precisa apertar muito não, pode ser a direita ou a esquerda, é, então, eu vou repetir, que eu repito sempre, é bom, para as pessoas entenderem, quando uma grávida, passa muita preocupação, durante a gravidez, com medo de perda, do vazio, o que acontece com a criança? Nasce chupando esse dedo, ou seja, a natureza, Deus deu a solução para ela, já está querendo, então a criança está chupando esse dedo, para não nascer, com todas as preocupações que a mãe teve, para não ter problemas, está se curando, está se curando, está se curando, deixa eu falar aqui, querido sorriso, coloque aqui o livro, Aliens, entre nós, esse livro aqui, que é uma exclusividade, do Paranormal Experience, se você quiser conhecer tudo, sobre a linhagem nova, moderna dos aliens, é uma canalização, você não vai encontrar esse livro, em outro lugar nenhum, e tem uma coisa incrível, desse livro, que um dos top, maiores dos Estados Unidos, não sei como ele viu isso, um ufólogo, e pediu para o Henry Lodakos, ele vai querer, essas ilustrações no livro, ele vai querer, que o nosso querido, Henry Lodakos, faça essas ilustrações aqui, lá nos Estados Unidos, então esse produto aqui, é brasileiro, com muito orgulho, e já está sendo requisitado, lá nos Estados Unidos, pois ele foi feito, com inteligência artificial, do bem, nesse caso, depois eu vou querer saber, dessas antenas do mal, né, e olha só, você vai ver, várias raças, catalogadas aqui, com uma riqueza, de detalhes, inimaginável, vocês, que conhecem, ilustração, os profissionais, é um negócio, incrível, então, garanta aí, o seu livro, o Aliens, entre nós, e temos também, o Greys, você sabia, que existem, diversos, tipos, de Greys, diferenciados, não só, aquele, que o Spielberg, mostrou, ou que aparecem, nos filmes, tem uns aqui, incríveis, como que é, o corpo dele, por dentro, tipologia, todos os detalhes, mínimos, as cores, as subraças, é, algo, incrível, então, não perca seu tempo, adquira esse livro, leia com os amigos, esses dois aqui, são incríveis, Aliens, entre nós, e Greys, uma exclusividade, Paranormal, Experience, muito bacana, esses, livros, aqui, voltando aqui, com o Américo, tem muita coisa legal, essas posições, das mãos, é uma coisa muito interessante, né, tem alguns desenhos, que trabalham com isso, que ficaram famosos, eu não lembro, que eu não sou muito bom de desenho, acho que é o Naruto, sei lá, um deles lá, ele faz uns gestos, com a mão, eu vejo que a molecada, gosta de, mas tem um todo, um significado incrível, as mãos, são antenas, então, elas captam, elas captam e emitem, e emitem, antenas duplas, né, e se você pegar, é uma coisa interessantíssima, se você pegar, as gravuras, principalmente da Ásia, ali do Oriente, de Jesus, das igrejas ortodoxas, em todos eles, Jesus está fazendo algum gesto, é, todos eles, e quando você analisa, eu dei até uma live, falando desses, dessas conexões, que Jesus usava, para, modificar o ambiente, que ele ia pregar, então, ele ia naquele ambiente, ele já trabalhava o ambiente, o campo, porque, aqui está emitindo frequências, é um campo maravilhoso, que está emitindo aqui, e você pode, então, preparar aquele campo, para fazer, quando Jesus falou, para os discípulos, vigiai, orai, era para eles emitirem, um campo para ele, mas, aí, teve que ir um arcanjo, lá, ficar com ele, não é, na verdade, foi uma arqueia, foi uma arqueia, e, então, uma coisa, de novo, que a gente tem que, por que nós estamos falando tudo isso? Porque é necessário, nós não estamos aqui, à toa, hoje, se nós estamos aqui, e se as pessoas estão dando, o privilégio da atenção delas, para nós, sim, é porque é necessário, ter esse momento, isso significa, que nós estamos recebendo hoje, recebemos uma emantação na água, recebemos um mantra, recebemos uma conexão, com as mãos, eu chamo de conexões, por que? Porque há, mudras, rastas, jim, doim, manas, tem uma enormidade, então, esse tempo todo, eu procurei passar para as pessoas, você meditar com os dedos, porque as pessoas, tem dificuldade de meditar com a mente, e a mente, é um dos seis ladrões, que nós temos, aqui a gente costuma dizer, bom, os cinco sentidos, roubam a minha atenção, claro que roubo, você ouve detrupadamente, você vê detrupadamente, vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta, e vai por aí afora, você, a gente já fala do som, o som interfere tanto na matéria, e recria, que se você for a um lugar, digamos que você vai em um restaurante, muito barulhando, o som muito alto, você não consegue sentir o sabor da comida, então, veja, onde o som, lá no tempo de Pitágoras, e Platão, Platão já falava, que naquela época, o som, a música estava deturpada, naquela época, aí Pitágoras veio, e falou assim, tem as oitavas, então a música, e graças a ele, que hoje você pode ouvir música no celular, no computador, entendeu, porque transformou a música em matemática, coisa fantástica, mas ele transformou para mostrar, que tinha que ter harmonia, a música, ela é outra trindade, qualquer músico vai dizer assim, bom, a música é composta de três partes, ritmo, melodia, e harmonia, são as três partes da música, só que o ritmo, a energia do pai, a melodia, a energia do filho, e a harmonia, a energia da mãe, quando você, nós temos os sete chakras, e o chakras, o primeiro chakras, é o chakras da base, é o chakras da mãe, era o chakras da harmonia, mas quando você põe em um ambiente, por exemplo, nós estamos nessa sala, nós podemos aqui colocar os sete chakras, se nós estamos falando, para pessoas que estão nos ouvindo, nós estamos utilizando o chakras da sabedoria, não que a gente seja sábio, mas a gente está utilizando, para poder se expressar, este chakras, e assim numa casa, como se você deitasse a pessoa, os chakras vão sempre acontecer, quem está na frente falando, está sempre trabalhando o chakra da coroa, e lá no fundo, é o chakra da mãe, por isso que nas escolas, os bagunceiros ficam no fundo, porque eles estão pervertendo a harmonia da mãe, sabe, tem toda uma razão de ser, e Deus, o pai, ele dá um impulso no universo, ele é o ritmo, ele é o ritmo, aí vem o filho e constrói a melodia, então, sem nenhuma crítica, mas a maioria das músicas hoje, não tem melodia, tem ritmo, e alguma harmonia, mas não tem melodia, fracos de melodia, isso significa, fracos, do filho de Deus, que veio em várias maneiras, não foi só Jesus, vieram vários aqui, isso significa, que nós não estamos, trabalhando, a nossa sabedoria, todos os filhos de Deus, vem no raio dourado, eles vem trazer, o novo conhecimento, ou vem consertar, um conhecimento antigo, repara que Jesus, veio consertar, um monte de coisas, né, é interessante, porque antes, você tinha os dez mandamentos, ele falou, ninguém segue os dez mandamentos, não precisa de dez, só dois resolvem, foi o que ele disse, ama o pai, acima de tudo, e os outros, como você mesmo, aí você junta, quando você ama os outros, como a si mesmo, você entra na eternidade, porque veja, se eu considero você como eu, você é uma extensão de mim, não há mais espaço, não tem espaço, não tem um vácuo, entre eu e você, nós estamos todos, na integridade, da plenitude do ser, acabou o espaço, acabando o espaço, acabou o tempo, então, quando você, por isso que Jesus ensinou, o grande segredo dele, quando ele falou, ame os outros, como a si mesmo, ele estava nos dando a eternidade, a gente não percebeu, acabar com o tempo, com o espaço, é quando você ama os outros, sem nenhum interesse, nenhuma pretensão, não cobrando nada, não exigindo nada, na verdade, a gente nunca deveria, querer que os outros, nos amassem, nós só deveríamos, querer amar os outros, porque é uma questão lógica, se todo mundo pensar assim, todo mundo se ama, só eu vou pensar, mas assim, o ser humano é apegado, a querer, retorno de amor dos outros, a gente vive querendo, a gente vive, poxa, nem me deu atenção, não é assim, as mulheres principalmente, falam, nossa, ele nem percebeu, que eu cortei o cabelo, que eu fiz não sei o que, a gente vive sempre, buscando reconhecimento, isso é uma fraqueza, porque a luz não precisa de nada, ela é completa, e é isso que a gente, que precisa se identificar, hoje, com tudo isso, sabe, então, quando o Gautama Buda, estava indo embora, ele falou, vai vir um mantra aí, para os tempos difíceis, agora, são os tempos agora, cheio de guerra, e precisar de paz, paz interna, paz lá fora, precisamos de abundância, na medida da nossa evolução, eu preciso ser próspero, na medida da minha evolução, às vezes, quando vem dinheiro demais, estraga a sua evolução, e dinheiro de menos, também estraga a sua evolução, então, o que a gente precisa pedir, é a abundância, na medida exata, e às vezes, a abundância, é assim, você só tem metade do dinheiro, para comprar uma coisa, aí você não consegue comprar a coisa, mas de repente, aparece aquela coisa, na promoção, pela metade do preço, não é assim? É assim, se você tem gratidão por isso, cada vez você vai ter, as necessidades preenchidas, Jesus, ele falou isso, quando ele saiu do deserto, ele estava com fome, e de repente, as pessoas começaram a dar comida para ele, quando ele começou a andar, essa é a abundância, esse é o sentido, da plenitude, que a gente precisa ter, Gautama Buda, preconizou, profetizou, que viria uma pessoa, nascida do lótus, aí, nos tempos mais modernos, apareceu um ser de luz, dentro de uma flor de lótus, já com oito anos de idade, ele já nasceu com oito anos, olha só, e ele se chamou Padma, porque Padma, significa aquele que veio do lótus, Padma Sambhava, foi um Buda, físico, ele esteve no Tibete, naquela época no Tibete, faziam-se uns mantras de feitiçaria, não eram mantras de luz, o Tibete todo, era um lugar de feitiçaria, terrível, e aí ele foi lá, e restabeleceu a luz no Tibete, é uma coisa fundamental, porque o Tibete, ele tem uma vibração, você sabe que a gente faz uma meditação, às 22 horas, e a gente abre a meditação, fazendo esse mantra, que eu vou falar agora, e os mestres, nos disseram que, quando a gente faz esse mantra, tem muitos monges no Tibete, fazendo ao mesmo tempo, então imagine, a ponte que você cria de energia, é algo assim, muito fantástico, mesmo, muito gratificante, para quem está fazendo, a gente não deve fazer, porque é fantástico, a gente deve fazer, porque a gente sente emanando luz, e ampliando esse negócio todo, então ele veio, e aí ele falou, bom, eu vou dar um mantra, para vocês fazerem, para vocês vencerem a situação, oh, perdão, perdão, que essa hora, eu deixo tocar, eu não desligo, porque eu faço uma meditação, nessa hora também, para não perder a conexão, então ele toca, dentro de mim, a meditação está sendo feita, às 20h20, é uma dança que eu faço, e aí ele deu esse mantra, ele falou, bom, se vocês fizerem, pelo menos 12 vezes, de cada vez, vocês vão entrar, num estado, e ele pode ser usado, para qualquer coisa, quando eu falei, o mantra guarda-chuva, hoje, para qualquer coisa, que você precisa, as pessoas que estão fazendo, porque a gente está fazendo, uma maratona, em cima desse mantra, porque ele está, mais poderoso, nesse momento, como ele foi dado, para acontecer agora, ele está com grande poder, então assim, de novo, faça para ver, você não deve, nunca fazer algo, com dúvida, nem, você não precisa, nem acreditar, nem desacreditar, você tem que estar, no estado neutro, aí as coisas, vão funcionar, muito bem para você, então, quando você faz, esse mantra, primeiro, você conserta, dentro de você, essas três coisas, a paz, a prosperidade, e a cura, e cada vez mais, é um processo, é um processo, acumulativo, que você vai fazendo, então, nos foi dada, para esse momento, é assim, eu falo, quando você vem, para a montanha, eu chamo todos, os que, eu falo assim, ninguém me segue, ninguém me segue, nós vamos caminhar juntos, então, a gente sobe uma montanha, não é em Filha Indiana, é em Siranda, nós vamos subindo a montanha, todos juntos, então, cada um que vem, para o meu canal, ou para o Instagram, ele vem seguir, a si próprio, a sua luz, é isso que eu quero, é isso que, que eu pretendo fazer, como você faz aqui, o seu programa, o seu, todo esse trabalho, que você faz, o que você faz, você serve um banquete, cada pessoa, que você traz aqui, é um pedaço do banquete, então, tem gente, que vai querer, só sobremesa, tem gente, que vai querer, só salgado, tem gente, que vai querer, só salada, e você faz um trabalho, fantástico, sabe, de trazer, tantas pessoas diferentes, que tem conteúdos, para que a pessoa escolha, né, se conectar assim, ou de outro jeito, então, isso é um grande trabalho, eu sou grato a você, por você fazer isso, porque você está ajudando as pessoas, a sentir o banquete, sabe, é um banquete, que se serve, né, então, quando você, você tem a oportunidade, de fazer esse mantra, e os relatos, que vem lá, são incríveis, já mudanças, que já estão acontecendo, porque é claro, a gente tem, umas cascas, né, que precisam ser retiradas, precisam ser retiradas, retiradas, né, todo problema, os cabalistas dizem, é um clipô, é uma casca, e quando você percebe, que tem luz lá dentro, dessa pedra, você modifica tudo, então, é como a gente, vê as coisas, é que as coisas nos veem, então, se você entender, que aquele, entre aspas, problema, na verdade, é uma luz disfarçada, elas transformam em luz, esse aqui é o grande segredo, a grande alquimia, é essa, é como, você vê, a vida, é que a vida vai ver você, pura e simplesmente, então, esse mantra, é tão poderoso, tão poderoso, mas de novo, faça para ver, não é mágica, não é mágica, você tem que fazer continuado, é um processo, é assim, nós somos como uma panela, que a gente fez pipoca, durante 10 anos, sem lavar pipoca, sem lavar a panela, já imaginou como ficou essa panela? Uma crosta horrorosa. E como é que você tira a crosta? Você pega, provavelmente, uma palha de aço, um bombril, e começa a fazer movimentos circulares, senão você não tira, repare que são movimentos circulares, no sentido horário, aí você vai tirar toda aquela gordura, tá? Então, quando você faz o mantra, você cria uma espiral, no sentido horário, que vai crescendo, então, ela vai tirando, os registros carmes, que nós produzimos, por que que a gente não é plenamente feliz, plenamente próspero, que a gente tem barreiras internas, só isso, só isso. Quando você faz o mantra, e esse é o mantra dourado, chamado mantra dourado, porque ele vai dourar, a nossa, primeiro, você sabe uma coisa interessante? Há muitas eras atrás, nós não tínhamos massa cinzenta no cérebro, nós tínhamos massa dourada. A gente refletia tanto a luz, que o nosso cérebro não era massa cinzenta como é hoje, era dourado. Então, quando você faz o mantra dourado, você banha todo o seu ser de ouro, ouro solar, por que o ouro na terra é o sol congelado. Então, você se banha de ouro em pó, e cada vez você vai se transformando numa joia. Sabe, imagina você receber um monte de ouro em pó aqui na mão, o que você faz? Você tem que ter cuidado, senão o vento leva tudo. Então, você está recebendo o vento em pó, e aí você começa a fazer com a mão um formato para guardar o ouro. É assim que vai acontecer nos seus chakras, vai acontecer nos seus quatro corpos, você vai modulando. E é um mantra fácil. Eu vou falá-lo, mas depois, se alguém quiser, vá no meu Instagram, que eu repeti várias vezes esse mantra lá, que é On, A, Rum, Vajra, Guru, Padma, Sidi, Rum. Querem escrever? Vou notar aqui. Então, começa com On. On é fácil. Vamos lá. Vamos lá. On, A, H, A, On, A, Rum, H, H, U, M, H, M, A, Rum, Vajra, 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 isso. On, A, Rum, Vajra, Guru, Guru, Padma, Sidi, Sidi, é com dois Ds, H, I, mas pode ser Sidi direto. Sidi, Rum, de novo. Então, assim, On, A, Rum, Vajra, Guru, Padma, Sidi, Rum, On, Ha, Rum. On, A, A, Rum. Nesse caso, não é Rá, é A. On, A, Rum, Vajra, Guru, Padma, Sidi, Rum. On, A, Rum. Quando a gente faz o mantra, na tese que eu defendi sobre o campus mântricos, eu cheguei à conclusão que você tem uma osmose fônica. Pode ser complicado entender isso, mas se você deixar os seus ouvidos abertos com o seu coração, você na terceira, quarta vez já está repetindo o mandato sem saber. Você está falando sânscrito sem saber. Sem saber. E é isso que ocorre. Deixe a sua alma, porque a sua alma é poliglota. Ela sabe todos os idiomas. Vamos fazer juntos, porque esse mantra, você vai começar a mudar as suas coisas, as barreiras que estão acontecendo na sua vida. Isso não é uma promessa, isso é um trabalho. É como se ele tivesse nos dado ferramentas. Aquela história do Michelangelo, que ele, na verdade, o que ele fazia nas esculturas? Ele tirava o excesso. Ele pegava o bloco de marmo e tirava o excesso. Ficava a escultura lá dentro. É a mesma coisa que nós vamos fazer. Nós vamos tirar. Essas coisas estão impedindo de nós sermos verdadeiramente o que somos, filhos de Deus, filhos da luz. e deixar de receber essas influências nefastas da inteligência artificial que está aí fazendo com que você desacreditou. E a grande mentira contada para você é que Deus está fora de você. Essa foi a grande mentira. E milhares de anos estão dizendo isso. Então, você se sente um mendigo buscando no altar ajuda. Só que o grande altar é o seu coração. Altar sabe o que significa? O lugar onde você altera as energias. E é o nosso coração que tem esse poder de alterar as energias. Sabe o que as pessoas anotaram? Om, Ah, Rum, Vajra, Guru, Padma, Sidi, Rum. Acho que deu tempo aí. Tem gente que já está colocando aqui. Om, Ah. É muita gente que está vendo o programa conhece. Padma, Sidi, Rum. Agora o pessoal começou aqui. O Egon, a Paula, o Bernard. Isso. Para ajudar as outras pessoas. Ótimo. Está certinho aqui quem colocou. Então, vamos desse... Vamos lá, vamos lá. Então, fecha os olhos para abrir as portas da sua consciência. Vamos fazer juntos. Eu vou fazer devagar, então. Mesmo que você faça um pouquinho atrasado, tente repetir. É que sem ler no começo eu vou errar, mas vamos lá. Vamos lá. Om, Ah, Rum, Vajra, Guru, Padma, Sidi, Rum. 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 Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi Hum 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 Om 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 Vajra Guru Padma Siddhi Hum uma coisa mais expansiva, mais fria. A outra era um calor. Essa gera uma harmonia poderosa em tudo. Por isso que ela é mais horizontal. Faz uma mudança. Faça sequentemente. Quem está nos assistindo e ainda não faz. O ideal é assim. Se levantou, faça 12 vezes esse mantra. Vai deitar, faz 12 vezes. Você vai ver como vai começar a mudar uma série de coisas. Na sua vida. É algo extremamente poderoso mesmo. E está potencializado. Então esse é o momento. Da gente aproveitar. A porta está aberta. É verdade. Vamos buscar essa energia poderosa para todo mundo. Hoje é assim. Esse mantra. Eu recomendo para quem ainda não tem. Procure aí na internet. As lojas que vendem de pedras. A purpurita. A purpurita. Eu ando com ela o tempo todo. Tem umas menorzinhas. Mas essa é grande. O que acontece? Veja a cor dela. A purpurita tem uma história engraçada. Eu não conhecia essa pedra. Eu também não. Não conhecia. Nunca tinha ouvido falar. Aí eu entrei em uma loja de pedras. E eu fui lá para comprar uma ametista. Sabe ametista? Sim. A gente conhece. Tem uma bela ametista aqui na sua frente. E aí eu escutei uma voz. Olha aqui. Eu olhei a loja. Só estava eu lá. E as pessoas estavam vendendo. Eu falei. Eu falei. Bom. Estou vindo de longe. Aí fui mais para perto da ametista. E de novo eu escutei a voz. Olha aqui. E aí eu olhei de novo. E não tinha nada para olhar. Aí na terceira vez. Olha aqui. Eu virei os olhos. E vi uma caixa cheia dessas pedras. Aí eu peguei a pedra. Falei. Nossa que linda. Parece que se chama violeta. Violeta. Poderosa. Olha só como ela é poderosa. Aí eu perguntei para o dono da loja. Que pedra é essa? Ele falou. Tal de purpurita. Eu falei. É. É púrpura. Sabe para que ela serve? Ele falou. Não sei. É meio nova. Está aí o maior tempão. Ninguém compra. Aí na hora. Começou a ver um monte de coisas sobre a pedra. Um monte de coisas. Um monte de coisas. Um monte de coisas. Depois eu fui procurar na internet mais coisas ainda. Essa é uma pedra que estimula a sua autocura. Olha que poder que ela tem. Mas o mais importante. Eu até gravei um vídeo contando toda essa história. Ela corta as energias psíquicas que estão sendo enviadas para você. Essas ondas que eu falei há pouco. Dizendo que você não consegue. Que você. Toda essa parte negativa. E ela. Quando você faz o mantra de chama violeta. Que é o mantra para tirar o karma mesmo. Para ir limpando o karma. Ela potencializa a chama violeta. Então só por isso já valeria a pena. Então você vai para algum lugar. Compre. Pela internet é fácil. As pessoas querem que eu venda. Eu falei não. Vai na loja. É só pedir. E você. Com cuidado. Porque eles às vezes colocam. Dão uma pedra que não é a purpurita. É parecida. Tem que ser a purpurita. E eu acabei inflacionando essa pedra no Brasil. Porque todas as lojas começaram a comprar e a vender mais caro. Porque ela era muito baratinha. Porque ninguém dava. Ninguém dava. A mínima. É. Ninguém dava valor para ela. Agora então. Se alguém quiser me dar uma antes desse episódio. Se consolidar. Mandem a purpurita aqui para mim. Quantas pessoas nós temos agora? 2.300 pessoas. Então vamos lá. Vamos fazer a conta. Vocês precisam saber. O bem que vocês estão fazendo para quantas pessoas. Por essa boa vontade que vocês estão aqui conosco. 2.300? Exatamente. 2.300. Nós estamos atingindo nesse momento 529 milhões de pessoas. É muita coisa. É o Brasil inteiro duas vezes. Nossa. Vejam a importância de você estar alinhado com uma energia. É muita coisa, né? 5 milhões. É 500. Desculpa. 500 milhões. É muita coisa. É muita coisa. Então como nós temos poder em nossos corações e nossas mãos para mudar. Então esta noite nós emitimos a paz que você sentiu agora. Nós emitimos tudo isso que nós fizemos até agora para todas essas pessoas. O Brasil inteiro não significa que ficou só no Brasil. Ela corre. Corre o planeta. E vai encontrar as pessoas que estão naquele momento de receber. Então com certeza hoje, agora, nesta noite, nós evitamos um monte de coisas que não vão acontecer de ruins. E solidificamos um monte de coisas maravilhosas. Então eu sou grato. Eu me curvo perante a luz de cada um de vocês e cada uma de vocês que está assistindo esse programa agora. Eu sou grato pelo trabalho que nós pudemos fazer até agora para toda essa população na Terra. Estejam certas e estejam certos. Cada um e cada uma de vocês contribuiu para melhorar um pouco esse nosso mundo. Sou grato, sou grato, sou grato. Incrível, muito poderoso essas informações, essa energia. E eu quero aproveitar para conhecer que a gente estava falando sobre a depressão, né? E que você tem alguns elementos aí interessantíssimos que você estava me mostrando. Que são desconhecidos do público e eu também não tinha a menor noção disso. Então a gente diria o seguinte, hoje, três ferramentas que você ganhou e que você deve usar poderosamente para você se tornar o poder da luz dentro de você. O mantra dourado. Você pode fazer os outros mantras complementares, mas o mantra essencial hoje, o guarda-chuva, é esse mantra que acabamos de fazer. Como muita gente já faz com a gente o mantra, colocaram aí, né? Então as pessoas podem... E quem não conseguiu anotar, vai no meu Instagram, procura lá nos vídeos. Eu faço vários posts colocando esse mantra. A purpurita. Comprem uma purpurita. Ande com ela na bolsa, no bolso. Eu costumo andar no bolso. Eu trouxe uma grande porque fica mais fácil de mostrar para as pessoas, né? Mas ela pode ser pequenininha. E a terceira coisa, óleo essencial de lavanda. Esse óleo eu produzo artesanalmente, mas vocês podem comprar em lugares de confiança. Agora, tem que ser em lugar confiável, porque isso aqui é um óleo essencial de lavanda. Em alguns lugares vende baratinho, mas é a essência de lavanda, não é o óleo essencial. O óleo essencial da lavanda vibra no signo de virgem. Então ele é a mãe na terra. É a mãe que abraça você. Esta lavanda é da uma família... Eu estou há 10 anos trabalhando para produzir essa lavanda. Então, essa é uma lavanda chamada dentata, a família. As lavandas francesas e as inglesas são angustifólia. São lavandas para relaxar você, para perfumar. Essa lavanda aqui não, essa lavanda é para levantar você. Eu também, meditando, me veio claramente assim. Daqui a 10 anos haverá... Isso foi há 10 anos atrás. Daqui a 10 anos haverá uma epidemia de depressão. Você sabe o que já está acontecendo. E poderosamente. A lavanda tira você da depressão. Então, como é que você... Abra a sua, porque eu não quero abrir, porque ela está... Ela está... Ela está travada, não é? Cheire. É maravilhoso. É totalmente diferente do que tudo que você já viu em termos de lavanda. É verdade. Essa nossa lavanda... Eu até dei para o guru antes do programa, mas ele gentilmente falou para eu falar sobre ela. O que você faz com a lavanda? Então, você chega perto do nariz, inspira, solta pela boca. Três vezes. Isso é um ciclo. Se você está entrando numa depressão, faça isso três vezes por dia, ou quatro, ou cinco. Essa é uma lavanda que levanta você. Se você me der a honra de querer, minha produção é limitada, é artesanal, você vai em aromasfelizes.com. Lá nós temos um site que entrega para você no Brasil todo. Aromasfelizes.com. Não tem BR, hein? Aromasfelizes.com. Mas, se você quiser comprar numa farmácia de confiança, só diga. Lavanda dentata. É a família que faz a diferença com a lavanda do exterior. Eu diria para vocês hoje, as três ferramentas. O mantra, a pedra, a purpurita e a lavanda. Não, ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele é incrível. Compra essa aqui, a Mount Shasta. É Mount Shasta. Eu coloquei esse nome, sabe por quê? Tem muita aparição óbvia lá em Mount Shasta. Não, porque lá na Califórnia, no Mount Shasta, nasce lavandas em volta do monte. Então, foi em homenagem ao Mount Shasta. Mount Shasta. E a gente consegue onde? O nome do site é bonito. Aromasfelizes.com. Aromasfelizes.com. Nome bom esse. Aromasfelizes.com. Então, você procura lá. Agora tem mais um detalhe. É a única lavanda orgânica e musicada. Então, eu toco para a lavanda nove horas de música. Das nove da manhã às dezoito. Então, essa lavanda, ela tem uma característica totalmente diferente. Ela foi analisada na universidade e eles ficaram estupefatos pela incidência de produtos que ela tem, que classificam uma lavanda. Eles falaram, nossa, o que você faz com a sua lavanda? Eu falei, ela medita. Ela medita. Aromasfelizes.com. Muito bom. Os melhores aromas do Brasil. É. Vendo aqui, olha só. Eu ainda não tive tempo, porque eu estou fazendo agora, sabe o que é? É... É... Outros óleos, né? Outros óleos complementares, sabe? E aqui também tem o... A lavanda é tudo. É muito... Nossa, o cheiro é... E junto com a lavanda sai... Hidrolato de lavanda. Sai o hidrolato de lavanda, que é a chamada água de lavanda. Bom, para as mulheres, eu uso, pós-barba, eu uso aqui, aquele você cheira, aqui você pode colocar na banheira, sabe? O hidrolato é fantástico. Também quer ver? Ele tem... É outra coisa. Não é... Abre o seu, para você ver. Uhum. Vamos ver aqui o hidrolato. É, tem que forçar a tampa, porque ela roda falso, né? Ela está rodando falso. É, é para isso. Pode tirar com força, aí ela sai. Isso. Força um pouquinho, ela sai. Isso, isso. É, teria que tirar, é. Teria que tirar o... O toque aí do... É, aquele... Para preservar o... Para preservar. Qualquer doença de pele, experimente passar. É... Eu só tive um caso de uma pessoa que estava com psorias, que teve uma alergiazinha. Então, assim, você passa num pedaço da mão antes para ver se você tem algum tipo de alergia. É muito raro. Porque você sabe que a lavanda foi descoberta como algo para pele fantástica num laboratório. Pegou fogo e o cientista lá pegou fogo também. E aí só tinha lavanda lá na frente dele que ele estava experimentando. Ele jogou nele, né? E conseguiu curar-se das lesões do fogo. Caramba, que eu vou ver se sai. Agora sai. Saiu. Pronto. Olha lá. Isso aqui eu pego e consigo passar no rosto. Você passa na pele, passa na pele, no rosto. Depois que eu faço a barba, eu passo. E para você dormir, se você quiser ter uma noite melhor, você passa no rosto e vai dormir. E para as mulheres, assim, é deixar a pele aveludada. Para os homens também, claro. Claro. É algo muito interessante. As mulheres estão mais ligadas. Mas os homens, aos poucos, vão aprender. Claro. Pele é para todo mundo, né? Eu falo pele e pele não tem sexo. É uma sensação incrível. Olha só. E assim, qualquer... Por exemplo, mordida de mosquito e tal, pode passar. E tem um efeito muito, muito legal. É bem delicado, né? Você sabe que a gente tem sete cachorros, né? Sete cachorros. São quatro pastores, um misto e vai lá. E um dos pastores, uma coisa interessante, um dos pastores teve uma dermatite, que ele já está com muita idade, né? Sim. Aí, o meu filho levou ele na veterinária. Até a veterinária falou assim, olha, não tem jeito, porque é da idade. Mas é horrível, sabe? Você olhava aquela dermatite. Ficando. Aí ele voltou, meu filho todo, porque ele ama os animais também, como eu amo. Ele voltou todo triste. Eu falei, Alexandre, é o seguinte, pega o hidrolato, põe no spray e faça três vezes por dia. Pô, pai, mas a veterinária falou que é da idade. Eu falei, então... Vamos ver. Você não entre nesta afirmação. Nós vamos produzir uma outra realidade. Então, você apaga totalmente. Olha para ele e fala assim, vou colocar hidrolato nele. E vai passar tudo. Não deu outra. Ele, em uma semana, tinha sumido toda a dermatite. Cara, que coisa incrível, né? Então, é importante você ter a luz que você está jogando e usar como instrumento a base. A lavanda, ela é a mãe na terra. Então, ela te abraça. Por isso que você sai. Você vai saindo da depressão aos poucos, sabe? É algo assim. Não tem como. Você não sentiu um afago quando você cheirou? Não é? Ela entra dentro de você. É um abraço da mãe. Porque pega tudo isso do cultivo também, né? Todo esse carinho. Sim, é muito especial. É realmente muito especial. Então, esse aqui é mais para passar na pele. E esse aqui você recomendaria para a pessoa a hora que acordar? Porque você se torna mais produtivo. Você fala, eu não ando com muita vontade das coisas. Melhora a sua vontade. Harmoniza seus ciclos cardiovasculares. Mas vocês entram no site e vejam lá, tem todas as informações sobre os dois, tanto hidrolato. Mesmo que vocês não vão comprar a nossa lavanda, entrem lá para ter as informações, tá? E aí você pode procurá-la, né? Já digo para você, se ela estiver muito barata, não compre porque não é real. Porque ela dá muito trabalho. A lavanda, sabe, é um processo. É todo um processo. A nossa, eu faço questão de eu fazer a destilação. Não passo para ninguém esse papel. porque elas ouvem música clássica e mantas o dia todo. Mas quando a gente vai destilar, eu ponho de novo, principalmente os mantas da mãe. Então, ela sai com uma tonalidade energética bastante diferente do convencional. Muito bom. Aromasfelizes.com. Gostei desse nome. Muito bom. Procurem lá. E pode encostar nessa aqui? Não, não pode. A purpurita. É, porque é sempre pessoal, né? Tá, é melhor não encostar. É, mas é a purpurita. Mostra para o pessoal ali. É a purpurita. É linda. É. Agora está um pouquinho mais cara, porque, desculpa, né? Placionou. É. Mas você ainda encontra um preço razoável, sim, sabe? Não precisa ser desse tamanho. Pode ser menor. Agora, tenha ela em contato com você. Se possível, no seu bolso, na sua bolsa. É. Na minha cama, eu ponho lá do lado. Para dormir, você põe perto de você. Começa a mudar um monte de coisas. Sabe? São três pernas importantes, o triângulo, para você ter. A lavanda, o mantra dourado e a purpurita. Então, você que tem uma loja de cristais e de pedras, quiser mandar uma. Claro. Aqui, mande uma. Que eu vou querer ter a minha púrpura. Eu não conhecia essa, realmente. Eu já li a Bíblia dos cristais, várias vezes. Um, dois, três. Mas essa purpurita passou. Sabe que a maioria das pessoas que conhece pedras, não conhecia. Não. Muita gente escreveu. Poxa, eu conheço um monte de pedras, não sabia ideia. Eu falei, nem eu, eu também não sabia. Ela se apresentou a mim, uma senhora notável. Ela se apresentou e eu falei, eu fiquei muito grato. Ela é escura e violeta ao mesmo tempo. Ela é violeta. Ela tem uma vibração. Um asteroide. Parece um asteroide. Ela parece que tem radiação. Você sente? Eu nunca tinha visto. Muito, muito legal. Muito legal. E aí você vai achar a sua pedra. É. Muito bom. Eu só não trouxe uma para você porque eu escutei todas. Todas. Todo mundo pede. Agora vai ser a caçada purpurita. Mas se nós viermos um outro dia, quem sabe, eu trago para você. Tá bom. Com certeza. É isso aí. Muito bem. Querido Sorriso, deixa eu falar da Humane Amor. A Humane Amor, que é a escola ali, ó. Muito incrível. Você tem que fazer um mapa astral. Inclusive, agora que tem os Dia das Mães, quiser dar um presente diferenciado, por que não? Um mapa astral pelo Otávio Leal, que faz disso há mais de 34 anos, com muito amor. A Humane Amor foi escolhida a escola alternativa melhor pela Mystic Fair. Ela é muito incrível. Faça um mapa astral que você vai melhorar as suas finanças, vai melhorar também a sua vida por completo. Muitas pessoas estão perdidas. E eu conversei bastante com o Otávio Leal. É ele mesmo que faz. Ele não terceiriza, não deixa ninguém fazer. Você vai receber da voz dele, você vai receber um áudio. É muito interessante o mapa astral da Humane Amor. Eu escuto o meu até hoje. São 2 horas e 30. É completinho, completinho. Então, não perca essa oportunidade. Compre agora. Aqui, ó. Só escreveu em SQRCode. Humaneamor.com.br. E sempre lembrando, a Humane Amor não é só mapa astral. Tem diversos cursos. Renascimento. Yoga. Você vai ver lá. E cursos online e presencial. E logo muito, em breve, terá o curso do Paranormal Experience. Eu e o Ale vamos estar lá presencialmente na Humane Amor, em Moema. Aqui na capital de São Paulo. Dando o nosso conhecimento ali. Tudo que a gente aprendeu aqui no Paranormal vai ser muito legal. O curso do Paranormal na Humane Amor. Confie muito na Humane Amor, porque o Otávio Leal é o meu grande irmão. E nele é 100% confiança. Mapa astral é com o Otávio Leal, da Humane Amor. Eu fico muito feliz de falar da Humane Amor, porque é um lugar que a gente é muito bem recebido. E isso é importantíssimo. A gente estava falando que tudo é vibração. E a Humane Amor vibra com muito amor. Tudo que ela faz. E é isso que a gente quer mostrar neste programa aqui. Que tudo é energia. Tudo é amor. Então você teve que defender uma tese de doutorado sobre mantras, né? Você falou? Porque a chamada academia, ou seja, a parte acadêmica do conhecimento, obviamente que não dá a menor importância para esse assunto. Sim. Então um dos meus objetivos foi introduzir uma bibliografia específica, foram 300 livros, para que ficasse lá disponível para quem quisesse consultar. Então foi para que as pessoas, algumas precisam dessa importância, de você falar, poxa, foi uma tese, não sei o que. Tito. Não tem nenhuma diferença, não dá importância nenhuma para mim, nem nada. Mas para muitas pessoas facilita o entendimento, né? De que, poxa, foi feito um trabalho, foi feito um estudo, né? Isso ajuda, ajuda a divulgar, porque o meu objetivo desde 90 é divulgar, 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 divulgar. Só isso. Fez 13 anos na rádio lá em Santos. Então, fizemos meditação na rádio, foi uma experiência incrível. Muita gente passou a meditar andando, porque eu ensinei a meditar andando na praia. Era algo maravilhoso, era algo maravilhoso. Mas nós estamos devendo uma coisa. Porque a gente falou do Onamashivaya e não fez o mantra, né? Ah, sim, esse eu conhecia, que é famoso, Onamashivaya. Esse eu não vou errar. A gente pode fazer assim ou pode fazer? Hari Onamashivaya, Shivaya Namaon. É uma outra versão. Deu uma estendida aí, mas vamos lá. Não, mas pode fazer Onamashivaya mesmo. É que a gente tem que aproveitar, de novo, nós estamos com esse número de pessoas, vão atingir, de novo, passar harmonia, passar paz. Primeiro dentro de nós, depois na nossa casa, no nosso país e no planeta de novo. Então, é uma oportunidade gigantesca que a gente não pode abrir mão. A gente não pode ser egoísta, né? Claro. Tem que fazer para nós e para todos. Então, vamos fazer Onamashivaya só 12 vezes, pode ser? Claro. Vamos lá. Vamos lá. Onamashivaya, Onamashivaya. Onamashivaya, Onamashivaya. Onamashivaya, Onamashivaya, Onamashivaya. Delícia, né? Esse é bom. Muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. Se harmonizam um monte de situações. Sabe? Às vezes, uma pessoa que estava trabalhando, falou, nossa, tem um monte de confusão aqui. Eu falei, vá para um cantinho, até no banheiro, fecha a tampa e faça. Coloque luz ali, sabe? Esse negócio de banheiro foi muito engraçado. Eu estava andando com o meu neto na estrada, a gente estava indo na estrada, eu estava com ele, tinha uns sete anos, mais ou menos, né? Ele falou, vou, preciso ir no banheiro. Eu falei, caramba, aqui não tem nenhum posto bom. Então, sabe aqueles postos capengas? Eu falei, vamos lá. Aí, entrei no banheiro, eu falei, puxa, está tudo estrupiado e tal. Aí, eu não tive dúvida, viu? Coloquei as mãos sobre o vaso sanitário e fiz um mantra. Aí, o meu neto, assim, vô, você é a única pessoa que reza para a privada. Achei extremamente engraçado. Mas, ele aprendeu, ele aprendeu a viver no mundo da magia, no bom sentido, sabe? Ele, uma vez, foi uma coisa engraçada, né? Ele falou, eu falei assim, você quer falar com Deus? Ele falou, e dá para falar? Falei, claro que dá. E como é que a gente fala? Falei, vem cá. Aí, eu tinha uma hortência muito bonita, plantada, né? Uma hortência azul. Falei, põe a mão nessa hortência, esses dois dedos, e fala o que você quiser falar com Deus. Aqui é igual uma internet. A planta é uma internet. E você sabe que é, né? A natureza, ela atua no campo etérico, no campo espiritual. Os animais, no campo emocional. Os animais vieram para equilibrar nossas emoções. E os minerais trabalham no campo mental. Então, assim, essas faixas existem de comunicação. É como se fosse uma grande internet para cada uma dessas coisas, né? Aí, ele botou o dedo em cima da hortência e falou assim, Deus, dá mais inteligência para o meu irmão. Dá mais inteligência para o meu irmão. Aí, eu fiquei ouvindo, fiquei quieto. Quando ele acabou, eu falei, o irmão dele tinha seis anos abaixo que ele. Veja só. Aí, eu falei assim, por que você pediu inteligência para o seu irmão? Vô, porque ele não passa naquela passagem daquele jogo, nem sei mais qual é o jogo. Ele não consegue passar, vô. Ele precisa de mais inteligência. Eu falei, tá bom. Aí, ele foi embora. Foi embora. Foi para a casa dele. Um dia seguinte, ele me liga. E fala assim, vô. Se a gente puser os dedos numa flor bem feinha, Deus também ouve a gente? Eu falei, para Deus, todas as flores são bonitas. Legal, pum, de segunda ele foi. E eu achei tão fantástica a preocupação dele, dos padrões, e se tinha alguma diferença. E é assim, é assim. A gente tem que viver a magia o tempo todo. E quando eu ia, agora eles estão grandes, na estrada com eles, eu dizia assim, fala o número que nós vamos encontrar na próxima placa do carro. Ah, vai errar. Você não pode pensar, você tem que sentir o número. Eles aprenderam a sentir os números. E acertavam, aí começaram a acertar um monte, sabe? É porque a gente tem tanta oportunidade, no dia a dia, de crescer dentro de nós. Porque o segredo é crescer dentro de nós. Não é crescer fora de nós para os outros, é crescer para nós. Porque aí nós conseguimos entender que todos têm o mesmo tamanho. Quando você cresce dentro de você, você percebe que todos têm o mesmo tamanho. Não há mais diferença alguma entre as pessoas, né? Então, está cheio de oportunidades. Às vezes a pessoa fala assim, não, me indica uma escola mística. Eu falei, mas que escola mística? Está na sua frente, está num vaso, está na terra. Está tudo aqui, está tudo aqui. Está tudo aí para a gente aproveitar. Tudo, tudo. Então, vamos lá, querido Sorriso. Temos foto na tela? Então, vamos lá. Sorriso colocou ali, ó. Peço que você olhe ali para o monitor, para ver. Arlina, aquele monitor ali, para você dar uma olhadinha. Você ali, quantos anos você acha que você tinha nessa foto aí? Eu acho que era oito anos. Uns oito anos, mais ou menos. Foi na época mesmo que eu comecei a meditar. Então, legal. É, foi dos oito anos que você teve ali o seu, né? A sua primeira experiência ali. Uma grande oportunidade. Então, eu queria que você agora, da atualidade, que você que é uma pessoa ageless, não tem idade, o que que você falaria para você mesmo, pequenininho? Você dá um conselho, depois de tantas pessoas que você curou, tantas pessoas que você ajudou, criou esses produtos maravilhosos aqui, que tem um aroma incrível, aromas felizes demais. Eu sou muito feliz aqui nesse programa. O que que você falaria para você do passado? Dá um conselho para você mesmo. Interessante, né? Eu acho que eu falaria assim, nunca deixe de crescer. Porque a gente, quando chega aos 25 anos, a gente toma uma decisão, assim, arrogante. A gente acha que já sabe tudo. Então, se você me perguntar, quando uma pessoa começa a envelhecer? Aos 25 anos. Porque o que acontece? Você acha que você já sabe tudo. E aí, tem uma questão fisiológica. Os nossos neurônios, eles precisam ter uma ponte, chamada neurotrofina. É uma ponte de proteínas, que liga um ao outro. Mas quando você faz 25 anos, 26, é essa faixa, né? Você já sabe tudo. Você faz sempre o mesmo caminho, para ir para casa. Quando você chega em casa, você senta na mesma cadeira. Você pega o mesmo prato. Você escolhe os mesmos livros. Tudo igual. Aí, qual é a informação que você dá para o seu cérebro? Você não precisa crescer. Por isso que eu falei, para mim, você não pare de crescer. Nesse sentido, né? E aí, o que acontece? Você dá a informação para o cérebro. Não precisa fazer nada. E aí, o que acontece? Você não tendo mais conexões, você começa a cada vez a ver menos possibilidades e a envelhecer. E o seu corpo começa a envelhecer. Eu, na minha casa, deixei a minha mulher louca. Cada três meses, eu mudo um monte de coisa. Porque para ter essa variabilidade de percepção, entendeu? Você é a mesma pessoa, mas desde que, de fato, as coisas estimulem você a crescer dentro de você. É muito bom. É isso mesmo. Tem que ter essa revolução aí, né? Para dar uma... Precisa. Uma mexida na energia. É muito confortável você fazer sempre tudo igual. Ah, sim. Mas é muito triste também, né? E pequenas coisas você pode mudar para dar mais prazer. Então, muda uma rua que você vai chegar em casa, sabe? Mude pequenas coisas. Você vai dar uma saúde mental para você espetacular. É a criatividade pura. Claro. Você come sempre com a mão direita, come com a mão esquerda de vez em quando. É um treino, né? Ou muda a cor do prato. É tanta coisa boba e simples, né? Que você tem que aproveitar o tempo porque ele está se esgotando. É verdade. Eu aproveito para perguntar para você se tem algum fato, alguma coisa que aconteceu na sua vida que você entende como uma intervenção divina. Algo que você estava indo por um caminho e, de repente, oh, nossa, aconteceu alguma coisa aqui. Eu vou contar para você algo que eu acho que eu nunca contei em público. Sim. Quando eu tinha 13 anos, eu adorava colecionar revistas. Dia de Heróis e tal, o Fantasma. Eu gostava muito do personagem do Fantasma e outros naquela época. E eu colecionava essas revistas com o maior esmero. Elas pareciam que estavam zero sempre, né? Eu morava numa casa, assim, bem comprida, ao lado de um monte. De um monte, bem alto. Então, você tinha um monte aqui e tinha a casa aqui. E estava chovendo muito. Muita, chuva muito forte, né? E tinha um terreno enorme para frente lá. E eu ouvi uma voz que disse o seguinte, vá lá para fora. E eu falei, não, eu estou adorando ler minhas revistas aqui, pegar aquela primeira, que era o número um, o número dois, né? Falei, não, eu vou continuar lendo. Aí a voz de novo, vá lá para fora. E eu continuei lendo. Mas na terceira vez, a voz falou alto. Vá lá para fora. E eu fui. Quando eu cheguei lá fora, caiu o morro. O lugar onde eu estava, você imagina, era assim uma casa. Eu estava aqui, seria a área de serviço, onde eu tinha lá uma estante e tal. Essa casa fez assim, fez assim. Ficou só o quarto, um quarto. Se eu tivesse ficado lá, eu teria morrido. Hoje eu sei que foi o arcanjo Miguel que falou comigo. Hoje eu sei. Mas foi uma intervenção absolutamente divina. Absolutamente. Absolutamente divina. E eu sou muito grato. Aí eu compreendi assim, por que esse esforço todo para me levar lá para fora? Falei, bom, então eu devo uma missão na minha vida. Eu tenho que fazer algo para justificar tudo isso. Porque é um trabalho que eu estou devendo. Eu sempre falo. Muito mais por demérito do que por mérito. Então eu preciso fazer um trabalho. E ali eu tive plena consciência de que precisava ser feito. E aí aconteceram várias coisas que foram propiciando sempre contatos. E dar para as pessoas maneiras delas se sentirem melhor com elas próprias. Eu comecei a passar muita coisa de respiração para as pessoas. Enfim, começou ali com o embrião do que talvez seja hoje a missão que eu abracei de salvar o mundo. Não, e você aprendeu a escutar essas vozes. E com esse fato não tem como não escutar mais essas vozes. Não tem como. Porque você fala, agora eu vou obedecer com certeza. E naquela hora ele me deu uma clara audiência. E eu ouvia todas as pessoas conversando lá na rua. Naquela hora que ele falou, vá para fora. Eu comecei a ouvir as pessoas conversando. E elas diziam, nossa, essa chuva nunca aconteceu desse jeito. E eu ouvia todas as pessoas conversando. Depois eu perdi essa capacidade de clara audiência. Perdi. Não sei porquê, mas perdi. Mas assim, eu comecei a ouvir as pessoas de longe conversando. Naquele dia eu vi, depois de mais uma semana, eu continuei ouvindo as pessoas conversar muito longe. Eu ouvia como se estivesse perto delas, sabe? Mas depois sumiu. Acho que foi para aquele episódio, né? Foi ali. Foi pontual, né? Foi pontual. E antes aqui de eu fazer a próxima pergunta, eu quero te presentear também com a queridíssima vela aromática da Bruxarina. Sorriso vai colocar ali, ó. Tem 10% de desconto para você que quiser ter na sua casa essa vela aqui, lindíssima. Só aqui, ó. Ela por si só já é um enfeite maravilhoso. Uma mandala, né? É uma mandala lindíssima, ó. Uau. Que beleza aqui, ó. Tem cristais, esse pavio diferenciado. E você que é ligado em aromas, ó. Sinta aqui o cheiro da Bruxarina. Muito bom. É muito maravilhoso. É seu. Puxa, muito grato. Então, procure aí, Bruxarina Underline no Instagram. As velas aromáticas mais lindas do mundo. É do mundo, é do mundo, porque eu já vi várias velas na França e essa é a mais bonita do mundo. É incrível. E também temos aqui o kit, um sal de banho. Olha só, com óleos vegetais, ervas, sal rosa e tem lavanda francesa também. Olha lá, que já te acompanha. As lavandas aqui, sempre te acompanhando ali. Muito grato. Olha só, que legal. Então, procure aí, Bruxarina Underline, que é a vela, que tem um aroma incrível, que seduz. Todo mundo que sente esse cheiro é pura sedução. É incrível mesmo. Muito bom mesmo. Então, acho que fizemos ali. Faltam as minhas duas perguntas finais, né? Opa. O que é a felicidade para você, Américo Barbosa, que trabalha com a autofelicidade? Essa é uma pergunta boa. Possibilitar a felicidade dos outros. Isso te traz felicidade? Com certeza absoluta. Eu não vejo hoje nenhuma hipótese de você ser feliz sem estimular, propiciar, criar condições para os outros serem felizes. Para os outros serem felizes. Isso vale para tudo. As pessoas falam assim, ah, mas eu não estou tendo prosperidade. Então, ajude as pessoas a serem prósperas. Aí você vai ser. Ah, eu estou com problema de saúde. Ajude os outros a terem saúde. Você vai ter saúde. Então, se eu quero ser feliz, eu preciso ajudar os outros a serem felizes. E é muito simples. Às vezes, umas duas palavras tornam a pessoa mais feliz. Não é? É. Você sabe que toda vez que eu vou num lugar público onde tem shoppings, por exemplo, que eu até evito ir, porque as multidões hoje estão com energia muito complicada. É verdade. Muito complicada. Aliás, eu já tenho dado para as pessoas, mas eu, para quem ainda não conhece, você vai num ambiente que você quer criar um campo para que não afete a negatividade, você faz isso aqui. Você dobra todos os dedos, deixando apenas os indicadores juntos. Você chega num ambiente que tem muita gente, muita muvuca, sabe? Você já começa a fazer. Aí impede dessas energias penetrarem em você. Já fica. Essas energias de pouca luz, tá? Então, isso é outra defesa importante. De repente, você não está com a pedra, então, você faz com os dedos, né? Ajuda bastante também. Muito bem. E agora, a pergunta máxima desse programa, que é o que você acha que vai acontecer com você assim que você morrer? Você acha que você vai para onde? Como é que vai ser isso? Eu não sei, porque eu não vou morrer. Ah, você vai? Vai seguir. Porque, na verdade, a gente não morre, só muda de endereço. Ah, então... Então. A morte não vai te pegar. Só se você morrer morto. É assim. Jesus falou uma coisa fantástica. Não dê vida à morte. Olha só. Não dê vida à morte. Então, durante o dia, você tem a opção de não matar a esperança dos outros, não matar a sua esperança, não morrer a sua fantasia, ou matar tudo isso. A gente só morre. Porque, durante o dia, a gente provoca várias mortes em nós próprios. Então, na verdade, assim, você pode fazer a transição para o outro plano, na verdade, sem morrer. Em vida de consciência. É por isso que eu digo. Muito bom. Então, vai ser uma jornada contínua. Então, aproveitem, queridos amigos que estão assistindo, para adquirir também esses livros aqui, ó. Aliens Entre Nós. É um livro exclusivo do Paranormal. São pouquíssimas unidades. Eu nem presenteio esse livro para as pessoas que vêm, porque eu só tenho esses dois aqui. O resto foi tudo lá para vocês conseguirem adquirir. E são pouquíssima. A tiragem é limitada. Conheça esses livros. Vocês não vão se arrepender. Eu vejo lá pelo Instagram o pessoal que comprou marca lá. Super feliz. É 100% de feedback positivo. Aliens Entre Nós e o Gray. Se você dá uma olhada aqui nesse QR Code, você já vai cair lá. Tem toda a explicação. É muito fácil. Muito legal. Então, hoje tivemos um capítulo 100% sutil. A felicidade aqui transbordou nesse estúdio em milhares de lares. Porque nós nos multiplicamos a 500 e poucos milhões com a nossa capacidade cerebral de emanar coisas boas, as coisas positivas, que é para isso que esse programa foi feito. Para que vocês tenham dias melhores. Se você que vai assistir indo para o trabalho amanhã, teve uma mulher que me parou no shopping, eu estava no shopping, ela disse, eu sempre vou escutando você, guru. Aí eu falei, ótimo, você está escutando uma coisa boa, você vai trabalhar melhor. Já vai vibrando coisa positiva ao invés de assistir esses noticiários que vão... Eu já contei essa experiência outro dia. Outro dia eu tive que estar em uma sala de espera e estava vendo um noticiário, um jornal de uma televisão mega famosa. Aquilo me deprimiu num nível à toa. Eu nem queria ver, mas estava alto. Aí eu acabei olhando. Aí era pessoa que morria. Era assalto que eu não queria saber. Então, tchau para todo mundo. Tchau para todo mundo. E vem para a família paranormal. Você vai começar a ser feliz. Você vai começar a prosperar. E você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou mudando. Eu estou mudando de verdade. Que alegria de viver, não é? É isso mesmo. Tivemos um capítulo incrível. Eu deixo para o Américo Barbosa falar o que você quiser agora na nossa despedida. Fique à vontade para passar mais um último recado para os seus queridos web-espectadores. Você pode mudar tudo. Não importa se você tem 30 anos ou 92. Não há tempo que limite o poder de você ser um filho e uma filha de Deus. É só irradiar a luz que você tem com boa vontade. Não ouça essas notícias. Não se envolva com elas. Existe uma deliberada rede para você ficar na notícia, se escandalizar com ela. Você tem que entender a notícia como uma TV lá longe. Põe luz nela e acabou. Não carregue, não entre nessas notícias. É um plano do outro lado para você se afastar de si própria. Então, não caia nessa. Você tem a luz dentro de você. Você não precisa de ninguém. Você só precisa do seu ser divino que foi colocado dentro de você. É assim. Deus sem você é incompleto. Porque a plenitude é com todos. Então, você tem a oportunidade de mudar a sua volta porque você está mudando dentro de você. Muito lindo. Gratidão sempre ao professor Américo ali que mandou demais. Incrível. Sigam ele no canal dele, no Instagram. Coisas boas vão começar a acontecer na sua vida e você vai sentindo essa transformação. É rápido. É assim. No paranormal, é assim. Então, eu peço humildemente aqui que vocês deixem o joinha para que mais pessoas sejam atingidas. A gente pode multiplicar 500, 600, 700, 1 milhão, 1 bilhão. Basta vocês darem o joinha que o YouTube entende que o vídeo é relevante. E agora que eu vou encerrar a live, vocês postem um comentário. Gratidão. On Namashivaya. Escreva o que você tiver no seu coração porque os comentários também fazem esse vídeo pegar mais relevância. Comentários fixos, por favor. Não esse do chat aqui ao vivo. Eu acompanhei o chat ao vivo. Então, eu vou encerrando por aqui. O Alê está lá nos Estados Unidos buscando novas tecnologias para o nosso podcast 2.0. Logo, muito em breve, ele volta. E tudo isso acontece porque o amor nos conecta. Muito obrigado. Gratidão. E tudo isso acontece porque o amor nos conecta.